A Número Regimental declara aberta a 30ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância dos avanços das pesquisas científicas sobre o uso da cannabis medicinal no Estado e as necessidades dos pacientes. A presidência informa o recebimento do ofício da Secretaria de Estado da Educação, publicado no Diário do Legislativo, 29 de agosto de 2024, prestando informações relativas ao requerimento 7.516 de 2024. Forma também o recebimento de correspondências recebidas por meio do canal Fale com as Comissões que receberam os seguintes números de registro. Do senhor Alexandre Borges Miranda, número 112-345, e da senhora Valéria Jesus Gomes, que recebeu o número 112-346. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para que nós possamos organizar essa maravilhosa audiência. Os trabalhos estão suspensos. O convidado tem até dez minutos de fala, exceto o nosso convidado internacional. Ok. Deixe-me só combinar com vocês. Podemos começar a falar pelo Augusto? Pode ser? Os trabalhos estão reabertos, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Essa audiência tem o objetivo de discutir, debater a importância dos avanços das pesquisas científicas sobre o uso da cannabis medicinal no Estado e as necessidades dos pacientes. Nós vamos fazer a composição da nossa mesa. Eu quero começar convidando o Anderson Matos, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia sobre Tratamento em Cannabis Terapêutica no Conselho Regional de Psicologia. Convidar, nós estamos importantes, temos um convidado internacional aqui conosco, eu quero agradecer a gentileza de ele participar conosco, que vai enriquecer muito o nosso debate, convidar o Augusto Leonardo Vitale Marino, psicólogo, socioanalista, professor graduado na Universidade da República do Uruguai, especialista em psicologia social e institucional, presidiu o Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis no Uruguai. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade agora. Quero chamar para compor a mesa dos nossos trabalhos também a Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde. Conosco também o Jans Isidoro, diretor de Política de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, que aqui está representando o secretário de Estado da Saúde. E também convidar a Samira do Nascimento, que é coordenadora da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria de Estado da Saúde. Bem-vindos. Bem-vinda e bem-vinda. Bem-vinda. Convidar o Fabiano Valentim, chefe do Departamento do Núcleo de Inteligência Organizacional e Gestão Estratégica, representando o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, a nossa FAPEMIG. Bem-vindo, Fabiano. FAPEMIG também sempre presente aqui conosco. Convidar a Jaqueline, aparecida pró-reitora de Junta de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Convidar o advogado e vice-presidente da Angatu, Associação de Cannabis Medicinal de Belo Horizonte, o Lucas Soares. Bem-vindo, Lucas. Convidar para estar conosco também o Igor Kleber Silva, professor auxiliar da Universidade Federal de São João del Rey, em Divinópolis, docente, pesquisador e médico com foco em saúde coletiva, atenção primária, epidemiologia, gestão em saúde e cannabis terapêutica. Bem-vinda. Conosco, na nossa sala virtual, a Patrícia de Oliveira, superintendente de Educação e Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública. Bem-vinda, Patrícia. A gente pode bater a palma para ela também, que ela vai escutar como ela está sendo bem acolhida também. Obrigada. Obrigada. Também conosco, por videoconferência, o farmacêutico, mestre em botânica e doutor em ciência dos alimentos e professor associado no curso de farmácia da Universidade Federal de São João del Rey, o Joaquim Maurício Almeida. Bem-vindo. O Joaquim também está conosco na nossa sala virtual. Também na nossa sala virtual, a agrônoma, ativista dedicada à saúde e qualidade de vida dos pacientes que utilizam cannabis como tratamento, presidenta da Associação Tijucana e liderança das pesquisas e regulamentação do uso medicinal da cannabis, a Adriana Gomes de Moraes. Bem-vinda também, Adriana. Também por videoconferência está a professora associada da Universidade Federal de Lavras, coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Botânica Aplicada e coordenadora do Centro Biotecnológico de Plantas Psicoativas, a Vanessa Cristina. Bem-vinda, Vanessa. Eu estive lá, não é, Vanessa, conhecendo um pouco o trabalho de vocês recentemente. E parabenizo por isso. Conosco também em videoconferência está o professor em farmacologia e pesquisador de canabióides da Universidade Federal de Minas Gerais, Fabrício de Araújo Moreira. Bem-vindo, Fabrício. Obrigada pela presença. Chamei, não é? Eu quero registrar a presença, que está aqui conosco, a jornalista e integrante da Associação Brasileira de Pacientes da Cannabis Medicinal, AMIMIT, a Zumira. Cadê a Zumira? Para a gente bater palmas para ela também. Está aqui conosco. Bom, eu começaria dizendo que mesa, não é? Que mesa. Que mesa. Quero também cumprimentar o Dário, que é um ativista de toda essa pauta que nós estamos tratando aqui. E, para você que está nos acompanhando pela TV Assembleia, pelos canais da Assembleia Legislativa, eu quero te explicar como é que nós chegamos até aqui. Em geral, quem está nessa mesa já sabe, então, eu quero compartilhar isso com vocês. Nós realizamos um debate público pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para Debater Cannabis no SUS. E foi um evento muito rico. Acho que todo mundo que está aqui, de uma forma ou de outra, contribuiu e participou desse debate. Eu sou autora do projeto de lei que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. É o projeto de lei... 3.274. Eu apresentei esse projeto de lei em 2021. É um projeto de lei que vai tramitar... Deixa eu ver se eu tenho as comissões aqui. Ele vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Depois que ele passar por essas três comissões, ele ficará pronto para a votação em plenário. De um debate muito rico, que foi o debate público realizado aqui na comissão, nós criamos um grupo de trabalho. Eu carinhosamente chamo de GT, onde todo mundo que ajudou e contribuiu para esse debate público, nós nos reunimos e começamos a planejar ações em relação a esta pauta tão importante, tão necessária, e o debate público demonstrou isso, a necessidade de nós avançarmos no Estado de Minas Gerais em relação a esse tema. E aí, nesse grupo de trabalho, nós fizemos um planejamento de várias ações. Começamos a dialogar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Arnaldo, que é o relator deste projeto de lei, inclusive para construir já na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta para o parecer, que fosse uma proposta mais atual do projeto. O projeto é de 2021, nós estamos em 2024, muita coisa aconteceu e nós temos condições de tratar uma legislação em Minas Gerais que seja mais completa. Então, essa fase, inclusive, já foi feita. Nesse GT, a sociedade civil construiu um texto que nós temos esperança de que a gente consiga tramitar com esse texto após as eleições. O período de eleições é um período em que nós, parlamentários, nos dedicamos às agendas dos municípios, mas, após o período eleitoral, nós teremos condições de ir trabalhando melhor a tramitação das comissões. Então, o projeto está nesse ponto, na Comissão de Constituição e Justiça, com uma proposta de... no texto aperfeiçoado, mais atual, que a gente vai batalhar para que a tramitação ocorra, depois da Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões que eu também citei. Então, essa audiência também é parte desse planejamento que nós fizemos para que a gente traga esse debate para o Parlamento, para que a gente entenda e tenha acesso a informações que são essenciais, importantíssimas, em relação às pesquisas, à importância dela. E é aqui que nós estamos fazendo esse importante debate. Pessoal que está aí na tradução, eu estou falando muito rápido? Ok. Não, ok. Ok. Então, está bem? Sim? Me entende bem? Sim? Estou ia puxando. Sim? É, eu vou falar desse passo. Ok. Então, vamos aos trabalhos. Nós combinamos aqui. Nós vamos começar pelo Augusto. Agradecer, Augusto, a disponibilidade de estar conosco. É muito importante que a gente tenha presença de quem tem uma bagagem, uma caminhada nessa pauta, e eu não tenho dúvida que a sua presença vai nos ajudar muito nesse importante debate. E que tem muita gente acompanhando essa discussão agora, nessa quinta-feira pela manhã. Então, gratidão. Então, vamos ao debate. Eu precisava exercitar no espanhol. Não é? É isso. Então, nós vamos começar com o Augusto. Agradecê-lo e passar a palavra para que ele traga a contribuição ao debate. Eu quero lembrar que todas as apresentações que forem feitas durante essa audiência ficam disponíveis no portal da Assembleia, para que todas as pessoas tenham acesso. Assim como todo o conteúdo dessa audiência. Fica lá para que não consegui acompanhar tudo. Eu queria muito ver, mas o horário, classe trabalhadora, essa hora está trabalhando. Então, fica lá para que você possa ver na íntegra depois. E eu não tenho dúvidas que por essa mesa, por esse público que está aqui, é um debate que valerá a pena ver, rever e compartilhar. Então, Augusto, com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Por a convidão a esta audiência pública. Agradeço por ter sido convidado a esta audiência pública. Que vou ser uma voz mais neste panel de gente especializada. E eu vou ser mais uma voz neste painel de pessoas, de especialistas. Mas as políticas públicas de drogas não só são para que opinem especialistas. Mas a política de drogas, ela não é para que apenas especialistas possam dar sua opinião. Por tanto, me congratulo de que a sociedade civil esteja representada e as associações de pacientes também. Então, eu fico muito satisfeito e gostaria de parabenizar que nós tenhamos também a sociedade civil e outras instituições aqui. Hemos participado do congresso, segundo congresso mineiro de psicologia, ayer. Nós participamos do segundo congresso de psicologia ontem. Segundo congresso mineiro de psicologia ontem. E nós discutimos como este debate não é necessário apenas no Brasil. Porque a tendência de superar o modelo de proibição já é internacional. Porque a tendência de superar esse modelo já é internacional, esse modelo de proibição. Por tanto, hoje não vou falar do cambio de paradigma aqui. Hoje eu não vou falar de mudança de paradigma aqui. Porque entendo que já há um projeto, além da lei, que está mudando o modelo. Então, eu entendo que existe já um projeto, além da lei, que está mudando esse modelo. Então, basicamente, eu vou oferecer as leções aprendidas do caminho do Uruguai. Então, basicamente, eu vou oferecer as leções que nós aprendemos no caminho que tivemos no Uruguai. E também aprender com vocês da forma como vocês vão levar essa discussão daqui para frente. Não sei se você pode colocar o slide. Vocês poderiam colocar, por favor, o slide? E, enquanto isso, agradecer a deputada por esta invitação e a toda a Assembleia Legislativa e a esta comissão. Vamos ver aqui algumas lições, aprendizagens e evidências. da lei 19.172, aprovada em 2013. Que foi uma revolução como inovação no mundo. De um pequeno país, muito democrático. Que, em seu parlamento, como aqui, decidiu regularizar a canábis. Por tanto, o primeiro que quero dizer é que não bastou uma lei. Houve que fazer outra. Então, eu queria dizer, não foi suficiente uma lei, foi necessário outra. Porque não é perfeita de primeira e não sabíamos, não tínhamos os modelos para que um país, por primeira vez, assumisse o controle público do mercado de canábis. Então, não foi perfeita da primeira vez e a gente não tinha esse modelo de como o país poderia ter, fazer esse modelo, fazer funcionar esse controle da canábis. Por isso, vão ver que a outra lei, 19.845, do ano 2019... E por isso, a lei, 19.845, de 2019, vocês podem ver... Então, ela põe foco em um conceito que eu quero deixar, e nós vamos trabalhar com ele durante essa apresentação. A acessibilidade para as pessoas que o necessitam. A acessibilidade para as pessoas que precisam. Porque houve muitas leis de canábis, mas não todas foram acessíveis para as pessoas que o necessitam. Por isso, o marco institucional de esta lei, aqui estão os objetivos da lei. Portanto, no marco que nós temos, aqui trazemos os objetivos dessa lei, nesse marco constitucional. Que é proteger, promover e melhorar a saúde pública da população. Que é proteger, promover e melhorar a saúde pública da população. Mas se nós não fazemos um debate informado... A população não vai entender que regularizar o canábis é proteger a saúde. A população não vai entender que regularizar o canábis é proteger a saúde. Porque todos estamos, ainda, sob o paradigma da proibição penal. O Uruguai focalizou esta lei no uso adulto para ter maior presença nos territórios. E que a acessibilidade do canábis que não estava proibido o seu consumo para o uso adulto... Para que ele não fosse usado e regularizado pelo narcotráfico. Um segundo objetivo foi minimizar riscos e evitar danos. Promover a devida informação, educar e prevenir. Estamos dentro do marco internacional da convenção sobre drogas. E o canábis está mal classificado como substância de abuso... Com riscos comparáveis à heroína. E isso não respeita a evidência. As instituições que participam desta regulamentação... Por lei, são a saúde pública... Secretaria de Drogas... Ministério da Agricultura... E Ministério do Desenvolvimento Social. Uma política de drogas é um compromisso com a saúde... Com a convivência humana... E também... Com o desenvolvimento social. Nessas três áreas estão representados os ministérios que participam. Nessas três áreas estão representados os ministérios que cada uma participa. É claro que se vocês forem fazer uma lei que tem a ver com o canábis medicinal, o seu acesso, a sua acessibilidade... É preciso levar em conta... É preciso levar em conta... Que toda a evidência não foi respeitada nas convenções e, por tanto... Que todas as convivências não foram respeitadas e, portanto... Tem muitos produtos do canábis medicinal e, sobretudo, o problema do uso do THC... Para tratamentos médicos... Para tratamentos médicos... Pode ser um problema de acesso... Vocês teriam que inovar... Vocês deveriam inovar... Teriam que inovar... E também consultar... A maior evidência de países que avançaram em sistemas de canábis medicinal institucional... E também consultar... Os países que avançaram nesse sistema de canábis constitucional... A lei teve decretos regulamentários... Aí em pantalla estão... Vocês veem aí na tela... O que foi para o uso não médico... O que foi para o uso não médico, para o canhimo... E, por último... O decreto que regulamentou a investigação científica e medicinal... E, por último, o decreto que regularizou a paramedicina... Esos decretos não foram suficientes... A primeira lei não foi suficiente para abarcar... Esos decretos não foram suficientes... A primeira lei não foi suficiente para abarcar todos os detalhes... Porque o uso histórico do canábis medicinal... Porque o uso histórico do canábis medicinal... Não aísla os princípios ativos... Não isola os princípios ativos... E há evidência de efeito séquito... E existe evidência contundente... Que a proporcionam os investigadores de Israel... Que é proporcionada pelos pesquisadores do Estado de Israel... Dos equipos de Rafael Mechulam... Das equipes do Rafael Mechulam... Que não se baseiam em princípios isolados... E, por tanto... O conceito de especialidade farmacêutica... Que era o que tínhamos neste decreto... O conceito de especialidade farmacêutica... Que era aquilo que nós tínhamos neste decreto... Não alcançava para... Habilitar produtos de espectro completo... Não era suficiente... Para alcançar todo o limite dos produtos de espectro complexo... Por tanto, houve que trabalhar em uma segunda lei... Então tivemos que trabalhar em uma segunda lei... Permitam-me dar um marco... No qual a discussão... Dessa segunda lei também se deu em Uruguai... Tem que superar as políticas de governo... E tratar de fazer políticas de Estado... Nós temos que superar as políticas de governo... E tentar fazer políticas verdadeiramente de Estado... Colocar as pessoas no centro da discussão... Tem a ver... Tem a ver com respeitar as evidências... Que eu estou seguro... Que os especialistas que estão nesta mesa... Estarão a cargo disso também no dia de hoje... Então, senhora deputada... Companheiros e companheiras... Vocês têm que ouvir com atenção... Todas as evidências à nossa disposição... Para incluí-las dentro deste projeto de lei... Dentro desta lei... Por isso deixarei nesta apresentação... De modo muito detalhado... Como foi a evolução da reglamentação... De a primeira lei... Como foi a evolução da reglamentação... Da nossa primeira lei... Até substituir, incluso... O decreto primeiro... De cannabis medicinal... Até a substituição, inclusive... Do primeiro decreto sobre cannabis medicinal... Porque para a exportação... De matérias primas... Não havia marco administrativo... Porque nós não tínhamos nenhum marco administrativo... Para exportação de matérias primas... Por ser uma substância estupefacente... Por ser uma substância considerada estupefacente... O Ministério de Saúde Pública... Que autoriza os registros... O Ministério de Saúde Pública... Que autoriza estes registros... Estuvo... Autorizando a venda... Bajo receita profissional... Esteve autorizando a venda... Sob receita profissional... Para comercialização de medicamentos... Para comercialização de medicamentos... Com o princípio ativo... Com o princípio ativo... Pero aí verão... Que no caso de dolor crônico... E outras doenças... Mas vocês verão... Que nos casos de dor crônica... E outras doenças... Com menos especificidade... Com menor especificidade... Têm... O problema de não contener... A quantidade necessária de THC... Aparece o problema... De não conter a quantidade necessária de THC... E somente habilitar o CBD... Para o que havia evidência... Na epilepsia refratária... E eles só habilitavam... O CBD... Porque havia evidência... Para a epilepsia refratária... Mas o problema é que isto... Encarece... Hace muito caro... Para um tratamento... Estandar... Mas o problema é que isto... Encarece demais... O tratamento padrão... E deixa muitas pessoas... Afuera... Sem acesso... E exclui... Muitas pessoas... Ficam fora dessa possibilidade... Não têm acesso... Eu não estou dizendo... Que isto é uma... Negação... De la indústria farmacêutica... Eu não estou dizendo... Que isso seja uma negação... Da indústria farmacêutica... Mas nós temos que respeitar... As maiores evidências... Disponíveis para os tratamentos... E as pessoas... Têm que estar em centro... Nesta lei... E as pessoas... Têm que ser... O foco central... Desta lei... Então... Têm o problema... De que não só... Tem que habilitar... Então a questão... Não é somente habilitar... Sino... Que produtos... Van a poder habilitar... E com que nível de acessibilidade... Incluso deixo presente aqui... Os critérios... De como se registraram... Em os ensaios... Inclusive vou deixar aqui... Como foram registrados... Durante os testes... Durante os ensaios... Microbiológicos... Para cada uma... De as variedades... Que pusimos em as farmácias... Para cada uma... Das variedades... Que colocamos nas farmácias... Através dessas provas... Microbiológicas... Que sucedia... Que como havia... Más acessibilidade... Em la farmácia... O que que acontecia... Como existia maior acessibilidade... Na farmácia... A flor... Como produto terminado... A flor... Como produto determinado... Pero no sistema recreativo... Mas no sistema recreativo... O público de cannabis medicinal... O público da cannabis medicinal... Sigue... Yendo ao mercado... Recreativo... Para... Sus tratamentos... Continua... Usando o mercado recreativo... Para realizar os seus tratamentos... Por tanto... Não é somente habilitar... No sistema de saúde... Portanto... Têm que ser... Productos... Têm que ser... Productos acessibles... Por tanto... Não se trata... Somente... Perdão... Da habilitação... Dos produtos... Do sistema de saúde... Os produtos... Deben ser acessíveis... Por supuesto... Que há outros... Usos... Do cannabis... E do cáñamo... Claro que existem... Outros usos... Para cannabis... E para o cáñamo... E aí... Têm outro problema... E aí... Todo mundo vai ter... Outro problema... Há uma posição... Vinculada... A que como... O princípio ativo... CBD... Existe... Uma posição... Vinculada... Que o princípio ativo... CBD... Já está... Nos medicamentos... Não pode estar... Em alimentos... Em... Produtos veterinários... Não pode estar... Em alimentos... Em produtos veterinários... Por quê? Porque isso não é... Pensar em... A acessibilidade... E as pessoas... No centro... Por quê? Porque isso não é... A acessibilidade... Nem pensar nas pessoas... Como centro da questão... Vou deixar aqui... O detalhe... De... O que vão ver... As concentrações... Há pessoas... Que vão ter que tomar... Muito... De este extracto de cannabis... Ao 0,2... De THC... Muitas pessoas... Teriam que tomar... O status de cannabis... A concentração de 0,2... O THC... Por tanto... Vou a segunda lei... Então agora... Vamos comentar... A segunda lei... Este problema... De acessibilidade... Se intentou resolver... Tentamos resolver... O problema... Da acessibilidade... Criando a figura... De associações... De pacientes... Criando a figura... De associações... De pacientes... Com sua própria... Produção... E assessoramento... Técnico... Com a sua própria... Produção... E assessoria... Técnica... Já é lei... Em Uruguai... Isso... Já é lei... No Uruguai... E agora... Estamos luchando... Para formalizar... Associações... De pacientes... Dentro desta lei... Para formalizar... Associação... De pacientes... Dentro desta lei... E é neste ponto... Que venimos a aprender... De vocês... Porque já as têm... E é neste ponto... Que nós queremos... Agora aprender com vocês... Porque vocês já têm isso... Então... Isso não é uma coisa... Para ir sendo feito... De qualquer maneira... É uma coisa... De... Aprender... Avançar... Juntos... É uma questão... De aprender juntos... E avançarmos juntos... Também... Criou... Acesso... A formulações... Magistrais... Isso também gerou... Acesso... A fórmulas magistrais... Mas... Sobre todo... Declarou... De interesse público... As acções... Que estão dentro da lei... Mas... Principalmente... As ações... Que estão dentro desta lei... Foram declaradas... Como de interesse público... Em Uruguai... No sistema de legislação... As leis... De interesse público... Permitem priorizar... Certos aspectos... Incluso... Limitar... La publicidade... Permitem... Regulamentar... Certos aspectos... Inclusive... Limitar a publicidade... Hemos limitado... La publicidade... Del uso psicoativo... Del cannabis... Nós limitamos... A publicidade... Do uso psicoativo... Da cannabis... Não queremos... Promover... O uso psicoativo... Por psicoativo... Não queremos... Promover... Gratuitamente... O uso psicoativo... Por si só... Queremos... Asegurar... O acesso... A as pessoas... Que o requerem... Para distintos usos... Nós queremos... Garantir... O acesso... Para as pessoas... Que realmente... Necessitam... Para diferentes usos... Por tanto... Tomando... Um conceito... De... Política... Portanto... Pegando... Um conceito... De política... Nos afiliamos... Ao modelo... Processal... Nós... Nos afiliamos... Ao modelo... Processual... De um cambio... De primeira ordem... De uma mudança... De primeira ordem... Ajustando... Os instrumentos... De la política... Ajustando... Os instrumentos... Da política... De segunda... De terceira ordem... Mas também... De segunda... De terceira ordem... E sobretudo... Cambiando... Paradigma... E principalmente... Mudando... Paradigma... E isso... Tiene que chegar... Hasta a... Administração... Del Estado... Não só... Tener uma lei... Com cambio... De paradigma... Isso deve alcançar... A administração... Do Estado... Não é somente... Ter uma lei... Com mudança... De paradigma... Porque os funcionários... Que ela têm que aplicar... Têm que entender... O espírito... De la lei... E aplicá-lo... Justamente... Porque os servidores... Que devem aplicar isso... Devem compreender... O espírito da lei... E aplicá-la corretamente... E se recordamos... Que as políticas de drogas... São compromisso... Com a convivência... E se nós nos lembrarmos... Que as políticas de drogas... São compromisso... Com a convivência... As políticas... Criminales... Também... Têm que estar involucradas... As políticas... Criminais... Também... Estar envolvidas... No processo... E mudar... Também... Os seus paradigmas... Por tanto... Vou terminar... Com uma frase... De Subirat... Eu gostaria... De finalizar... Com uma frase... De Subirat... Tenendo em conta... Que uma política pública... Considerando... Que uma política pública... É o resultado... De interações... É o resultado... De interações... Entre diferentes... Actores... Entre diferentes... Atores... Que compõem... Este processo... De decisão... Que compõem... Este processo... De decisão... Para cerrar... Para concluir... Creo que... Isto que temos aqui... É fundamental... Isso que está acontecendo... Aqui hoje... É fundamental... Eu acredito nisso... E não se cerrem... A conformar... Uma comunidade epistêmica... E não se conformem... Somente... Com a formação... De uma... Comunidade epistêmica... Dêem... Accesso... A que... Coaliciones... Ou grupos... De promoção... De cambios... Tenham voz... Aqui... Façam com que... Grupos... E comissões... De verdadeiras mudanças... Tenham acesso... E tenham voz... Aqui dentro... Da Assembleia Legislativa... Nós fizemos... Um processo... De inclusão... De distintos atores... Trabalhando... Nos territórios... Nós fizemos... A inclusão verdadeira... De diferentes atores... Trabalhando... Nos nossos territórios... E... Para... La construção... Del problema... É importante... E isso... Para a discussão... Do problema... É muito importante... Muito obrigado... Nós que agradecemos... Toda a apresentação... Estará disponível... No portal da Assembleia... Só acessando... Esta... Audiência pública... Nós vamos dar sequência agora... Ouvindo os nossos... A continuidade... Os nossos convidados... E convidadas... Posso passar agora... Para a Jaqueline... Aparecida... Que é pró-reitora... Adjunta... De pesquisa... Da Universidade Federal... De Minas Gerais... Bom dia... Bom dia... Gostaria... De cumprimentar... A deputada... Beatriz Serqueira... E a todos os colegas... Melhorou? Melhorou? Então... Vou começar de novo... Gostaria... De agradecer... O convite... Para estar aqui... Cumprimentar... A deputada... Beatriz Serqueira... Todos os colegas... Aqui na mesa... As pessoas... Que estão nos assistindo... Aqui... Presentes... E aquelas... Que estão acompanhando... Online... É um grande prazer... Estar aqui... Nesse... Momento... Tão importante... Da discussão... Eu sou representante... Da Pró-reitoria de Pesquisa... Da UFMG... E é... Com grande alegria... Que... Nós sabemos... Que hoje... O tema principal... É... Ver... Como está... O avanço... Das pesquisas... Na área... De Cannabis Medicinal... É... Muito importante... É... Falar... Para vocês... Que talvez... Nem todos... Saibam... Do histórico todo... Como a Beatriz... Falou... Que... Tem sido... Uma evolução... Muito grande... Desde o momento... Em que a gente... Discutiu... O acesso... Dos pacientes... A Cannabis... Dos pacientes... Do SUS... E... Tem sido... Uma discussão... Que tem sido... Levada adiante... Com... Uma... Riqueza... Não só... De... Pontos de vista... Mas... Também... Porque... A gente... Percebe... Que... Além... Desse respeito... Grande... Pelas pessoas... Nós... Acabamos de ouvir... A importância... Que é... A centralidade... Da pessoa... Nessa discussão... Da pessoa... Que precisa... Desse tratamento... Mas... Não só... Esse respeito... Ao direito... Humano... Ao direito... Que essas pessoas... Têm... Ao tratamento... Porque o tratamento... Ele não pode ser... Restrito... Aqueles... Que conseguem pagar... Ou aqueles... Que têm... Fôlego... Para conseguir... Esse acesso... Pela justiça... A gente... Precisa... De um tratamento... Que seja... Global... Que seja... Irrestrito... Que seja... Para todas as pessoas... Mas... Também... É importante... Que... Essa caminhada... Essa trajetória... Que foi iniciada... Pela... Beatriz... Ela não... Está sendo feita... Como muitas coisas... São feitas... Hoje... No ar... O que a gente tem feito... Tem uma base científica... Nós não podemos falar... Que não existe... Eficácia do tratamento... Porque existe... É cientificamente provado... E eu fiquei muito feliz... De escutar agora... Nosso convidado estrangeiro... Porque entre as coisas... Que ele mencionou... Ele falou sobre... Um decreto... Para regulamentação... Sobre a investigação científica... E usos medicinais... Da cannabis... Eu gostaria... De ressaltar... Que... É importante... Regulamentar... O uso... O acesso... Do paciente... Mas... Essa regulamentação... Ela tem... Ela pode ser... Pode beneficiar... Para além... Do uso da pessoa... Porque... Quando... Nós regulamentamos... O acesso... A planta... Nós também... Melhoramos... As condições... Em que os pesquisadores... Podem atuar... Para melhorar... A eficiência... A distribuição... A biodisponibilidade... Para diminuir... Os efeitos colaterais... E de uma certa forma... Para baratear o custo... Do medicamento... Fazendo com que... O acesso... Seja melhor... Hoje... Não só... Tem dificuldade... Quem precisa... Usar... A planta... Porque tem... Em casa... Um filho... Uma mãe... Tem alguém... Que precisa de usar... Mas... Também... Para nós... Trazermos... A planta... Para o laboratório... Para fazer pesquisa... É muito complicado... É muito difícil... Então... Se a gente conseguir... Regulamentar... Não só... O uso... Mas também... As condições... Para fazer... Essa investigação... Essa pesquisa... Nos laboratórios... E Minas Gerais... Tem várias universidades... Não só... A Universidade Federal... De Minas Gerais... Que tem... Uma capacidade... Muito grande... Um potencial... Pesquisadores... Muito bem formados... Para trabalhar... Nessa área... A gente tem... Um potencial enorme... Mas... Essa regulamentação... Ela é... Necessária... Eu... Sou da... Proreitoria de Pesquisa... Mas... Sou formada... Em farmácia... Sou farmacêutica... De profissão... Eu fico feliz... De ver... Os colegas... Aqui na mesa... As pessoas... Que... Não só têm... A mesma formação... Mas que atuam... Efetivamente... Em políticas públicas... Nessa área... Porque... É... Como farmacêutica... Eu fico muito feliz... De ver... Que para... Muitas doenças... Existem... Muitos medicamentos... Disponíveis... Né... E... Infelizmente... Para algumas doenças... Ainda não existem medicamentos... Mas... É impossível... Conceber... Que para doenças... Para condições de saúde... Em que existe tratamento... Esse tratamento... Ainda não seja... Oferecido... Ele não seja possível... Então... Eu acho que... É muito importante... Conscientizar... Que... É... Para... Várias doenças... Esse tratamento... É muito... Eficaz... E eu acho que... Além de tudo... Nós estamos... Um pouco... Atrasados até... A gente não deveria... Estar discutindo... O uso... A eficiência... As pesquisas... Mas a gente... Já deveria estar... Muito adiante... Agora... Em outubro... Nós vamos ter... Na Colômbia... A... Conferência das partes... Em que... Autoridades... De vários países... Do mundo inteiro... Vão estar discutindo... É... A convenção... De diversidade biológica... Que trata... Não só... Da preservação... Da natureza... Mas também... Do uso sustentável... Então... A gente... Já deveria estar... Passando... Desse momento... De discutir... Se é eficiente... Ou não... Se as pessoas... Devem usar... Ou não... Mas ver... Como que a gente... Pode fazer esse uso... Dentro desse... Dessa necessidade... Que o mundo tem... De fazer um uso... Sustentável... Da biodiversidade... E da natureza... Então... Eu... Assim... Acho que... É nesse contexto... Que a gente... Poderia pensar... Hoje... Eu... Agradeço muito... A oportunidade... E queria falar... Que nós estamos... Na UFMG... Empenhados... Temos muitos professores... Que fazem pesquisas... Nessas áreas... Que têm a cannabis... Como uma linha... De pesquisa... Importante... E... Nós estamos... Disponíveis... Mas... Nós precisamos... De ajuda... Para que nós... Tenhamos... Também... O acesso... A planta... O acesso... E... Com uma certa facilidade... Porque... Às vezes... É tão difícil... Um pesquisador... Conseguir o material... Para pesquisar... Que ele vai trabalhar... Para pesquisar... Coisas mais fáceis... Coisas mais simples... É muito mais fácil... Pesquisar... Sobre um tratamento... Para câncer... Novas moléculas... Porque tem... Um interesse... Muito... Talvez... Maior... Porque... Muito mais pessoas... Têm... Problemas relacionados... Ao câncer... E porque... É muito mais fácil... Fazer isso... No laboratório... Mas... Acredito... Que... Na democracia... A gente... Não pode... Ouvir... Só... A opinião... A dor... Da maioria das pessoas... Mas... Essas minorias... Elas precisam... Essas pessoas... Que têm doenças... E condições de saúde... Que são... Menos comuns... Mas... Que podem ser... Muito beneficiadas... Pelo tratamento... Com as substâncias... Que vêm da canábis... Então... Essa é a nossa posição... Gostaria de... Agradecer... As pessoas... Que estão aqui hoje... Que se propuseram... A pensar... E a trazer... Nova luz... Sobre o assunto... Parabenizar... De novo... A deputada... A equipe dela... E aos colegas dela... Que apoiam... Essa causa... E falar... Que estamos... Então... Disponíveis... Muito obrigada... Elina... Nós... Que agradecemos... Obrigada... E eu passo a palavra agora... Ao Anderson... Que é mestre em psicologia... Pela Universidade Federal de Minas Gerais... Coordenador... Da Comissão de Orientação... Em Psicologia... Sobre tratamentos... Em Cannabis... Terapêutica... No Conselho Regional de Psicologia... Mais uma vez... Anderson... Bem-vindo... E com a palavra... Para as suas considerações... Obrigado... Deputada... Bom dia... A todos... Que nos acompanham aqui... Alegria... Mais uma vez... De estar compondo... Um debate público... Honesto... Justo... E uma alegria... Ainda maior... Porque... Olhe para esse irmão... Um psicólogo... Um colega de profissão... E... Atuando na ponta... No seu país... Ajudou a construir uma política pública... Humana... Justa... Que conseguia... Alcançar as pessoas... No sentido de garantir a elas... A sua liberdade... Garantir a elas... Que não fossem... Punidas... Penitenciadas pelo Estado... Por escolhas... Em relação às formas... De se tratar... Eu acho que como psicólogo... Eu posso falar isso... Com bastante tranquilidade... Freud... Quando perguntaram a Freud... Sobre o porquê das pessoas... Usarem drogas... E isso... Ele disse em 1929... Em um texto que se chama... É o mal-estar na civilização... Entre outros motivos... Eu estou simplificando... Reduzindo aqui a fala... Freudiana... Mas ele disse que as pessoas... Usam substâncias... Para tratar... Para tolerar... Os mal-estares... E... E as farmácias... Vendem substâncias... Farmacom... Pode ser veneno... Pode ser remédio... A gente convive com a ideia... De produtos... Para tratar mal-estares... Com a mais absoluta naturalidade... Desde a... Inocente Neosaldina... Que você toma... Esperando a sua eficácia... Rapidez... Para se livrar... De um... De um... De uma dor de cabeça... Que pode ser... Uma dor de cabeça... Que permanece... Sem ser demovida... Pode virar um inferno... É uma goteira... De uma gota... Que pinga a noite inteira... E que tira o seu sono... Detalhe... Pode... Um pequeno detalhe... Pode fazer com que uma vida... Implique muito sofrimento... Como... Representante do Conselho de Psicologia... Eu... Tenho... Certamente... Cito o peso da responsabilidade... Dessa discussão... Mas, ao mesmo tempo... A alegria... De imaginar... Que... Porque estamos ouvindo... Sofredores... Porque estamos em contato... Com as pessoas... Que... Sofrem... E que precisam... Desses produtos... Foi... Exatamente... A ciência... Dessa realidade... Que nos motivou... Ao Conselho Regional de Psicologia... De Minas Gerais... Criar uma comissão... Para tratar desse assunto... Havia... A necessidade... Essas necessidades... Estavam embasadas... Na realidade... Na vida... Pragmática e concreta... Das pessoas... Sobretudo... Aqueles que sofrem... Então... Estar compondo... Essa discussão... Nos mostra... A responsabilidade... E nos mostra... O empenho... Que devemos ter... Para conseguir levar adiante... Essa discussão... No campo... Das controvérsias... Que habitam... O mundo das drogas... É... É importante... Saber um pouco... Da história... Para que possamos entender... O momento atual... Por que estamos... Assim... Hoje... Augusto... Traz... Para nós... Uma história... Que no Uruguai... Já aconteceu... Há dez anos... Há dez anos... Atrás... O Uruguai... Já havia promovido... Uma lei... De acesso... A produtos... De cannabis... Obviamente... Na expectativa... De minimizar... Impactos... Na justiça... Obviamente... Com a expectativa... De tirar... Das mãos... Do narcotráfico... Recursos... Que não são pequenos... Que eram... Movimentados... A revelia do Estado... Movimentados... Com sangue e lágrimas... Movimentados... Com violência... Que... Ontem... Lá no Congresso... De Psicologia... Eu ainda falei isso... Você não precisa de coragem... Para tratar desse assunto... Você precisa... De honestidade intelectual... Aqui e ali... Eventualmente... Alguém diz... Que bom que vocês fizeram isso... Vocês foram corajosos... Não é coragem... É honestidade intelectual... É empatia... E se colocar... No lugar daquele que sofre... E estamos realmente... Tão atrasados... Professora... Eu concordo com a senhora... Na primeira audiência... Eu falei isso... Que é a deputada... Outros Estados... Já conseguiram estabelecer leis... Mas da mesma forma... Que o Uruguai... Que estabeleceu... Inicialmente... Sem parâmetros... Porque não havia... Vocês foram os primeiros... A fazer uma lei... De acesso a cannabis... De maneira irrestrita... Com controle... Mas... Sem o peso... De uma vigilância... Policialesca... Não é? Eles... Já fazem isso... Há 10 anos... Aqui... Eventualmente... Temos que explicar... Para alguém... Que é importante... Você poder usar um produto... Full spectrum... Que quer dizer... Um produto integral... De flores... De plantas... Que tem THC... Que tem CBD... Não tem molécula do bem... E molécula do mal... Não é THC de Deus... E... Perdão... Fiz até um atufado... Deve ser intencional... Não é CBD... Atufado não é intencional... Mas talvez... Esse tenha sido... CBD não é de Deus... E THC do diabo... Não existe... Isso... Nesses atravessamentos... Eles são... Eles são... Eles apenas... Dificultam... Atrasam... E nos colocam... Num nível de sofrimento... Na população... Naquelas pessoas que precisam... Disso como medicamento... E num estresse também... No que diz respeito... Aquilo que se relaciona... Com substâncias de segurança pública... Que... Eu tenho certeza... Que o Uruguai... Tem angariado... Muito... Economizou... Muito recurso... Na medida que... Para de fazer um combate ostensivo... Aos usuários de cannabis... O Augusto nem tocou nisso... Mas isso é óbvio... Você deixa de... Implementar forças policiais... Você deixa de implementar a justiça... Que não é barato... A gente sabe disso... Para demover as pessoas... De alguma coisa que é de fora o íntimo... Que é uma escolha... E você passa a acionar dispositivos de saúde... Que são muito mais eficientes... Muito mais eficazes... E certamente... Fazem garantir... Os interesses da população... A lei de droga tem como premissa... Garantir a saúde das pessoas... Isso ela não fez... Não faz... Não fez... Não faz... E não vai conseguir fazer... Porque, de fato... Ela está calcada em pressupostos errôneos... Então... A lei de droga... No sentido... Do constrangimento... Da inibição... Das pessoas... Para o uso de drogas... Ela... Ela não funciona... Sobre a perspectiva... Da proteção da saúde... Ela funciona... Como uma máquina... De moer carne... E de derramar sangue... Certamente... É necessário... Que possamos... Enquanto profissionais de saúde... Voltar nossos olhos para isso... É necessário... Que mandatos... Que respondem à vontade popular... Possam estar cientes disso... E, deputada... Quando a senhora coloca uma mesa... Tão elegante como essa... Gente elegante... Bonita e sincera... Sim... Me dá um... Um quentinho no coração... Como a gente diz... Porque temos aqui... Colegas de universidade... Fico muito feliz... De saber que a FAPMIC... Está aqui conosco... Para que se faça pesquisa sobre isso... A pesquisa... Professora... Inclusive... Eu hoje sou doutorando... Na UFMG... No curso de psicologia... E vamos tratar disso... Sobre a perspectiva da psicologia... A gente chamaria... A isso dentro da psicologia... De zeitgeist... Seria um espírito da época... Um momento da época... Alguma coisa... O tempo tem um espírito... E estamos em consonância... Com esse espírito de época... Estar nessa mesa... Com gente elegante... Bonita e sincera... É exatamente poder refletir... Esse espírito de época... Da urgência... Desse momento... Não é como psicólogo... Doutorando... Na Universidade Federal de Minas Gerais... Tem uma alegria imensa... De poder comunicar... E saber que a psicologia mineira... Acolhe... Uma discussão técnica... Como essa... É disso que a gente vai tratar... Num doutoramento... Tratando de psicologia e canábis... A gente precisa de uma discussão técnica... Ética... E política... E eu... Assim como todos os outros... Que estão nessa mesa... Acho que viemos imbuídos... Do mesmo espírito... Aqui... Cabe a nós... Trazer aquilo... Que é de nossa competência de saber... E oferecer isso à sociedade... No sentido... De que possamos embasar... Boas escolhas... Que façamos as melhores escolhas... Em relação ao nosso atraso... Augusto... Já fala da segunda lei ali... Inclusive em relação à questão do... Das flores... Desde o começo... Acessa-se flores de canábis... No Uruguai... Augusto... Você nos visitou na associação... Tivemos a alegria de tê-lo... Conosco ontem... A gente trabalha com... Óleo... Azeitas... Óleos... De canábis... Integrais... Com CBD... Com THC... Óleos... Que na nossa rotina... Conseguimos vislumbrar... Temos médicos queridos aqui... Que certamente darão... Preciosas contribuições... Óleos integrais... Com THC... Com CBD... Não se pode ter de versar... Essa discussão de novo... Falando que é só CBD... Que é do bem... Não é isso... A gente precisa de uma planta... Integral... Para pesquisa... Vários campos de saber... Recortam... Essa apropriação... E juntos... Constroem... Um universo... De possibilidades... Muito melhores... Do que aquilo... Que temos hoje... No Brasil... Augusto... Se você falar... E temos médicos prescritores... Que prescrevem... Inflorescências... Não é, querido? Existe... Mas para a população... De modo geral... Muitas pessoas... Nem imaginam isso... Isso parece estar... Completamente fora da seara... Da sua capacidade... De entendimento da questão... Precisamos fazer... Da forma mais acessível... Naquilo que tange... Aos saberes transversais... Que tocam essa discussão... Daquilo que nos toca... Nós psicólogos... Temos grandes contribuições... A dar sobre isso... No sentido de... Dar suporte a esses pacientes... No sentido de dar... Segurança ao uso... Podemos ajudar com as famílias... Podemos ajudar com os pacientes... Podemos ajudar onde for necessário... Eu não vou me estender... Eu quero... Eu quero falar um pouco... Rapidamente... Sobre sofrimento... Não sei se eu já falei isso aqui antes... Mas... Quem não se sente tocado... Com a nossa discussão... Porque está falando de maconha... Talvez se sinta tocado... Quando a gente falar de sofrimento... E a fala é a seguinte... O sofrimento tem milhares de formas e intensidades... Pode ser uma leve e constante dor de cabeça... Uma cólica renal aguda... A perda de um ente muito querido... O descontentamento consigo mesmo... A iminência da morte próxima... Seria ridículo... Enfrentarmos tantas formas e intensidades de sofrimento... Tão diferentes... Com os mesmos recursos... Por isso temos remédios... Adaptados a cada condição... Para começar... Existem aquelas dores que vêm de dentro... Enquanto outras vêm claramente de fora... Existem as morais... As orgânicas... As crônicas... As ocasionais... As vergonhosas... As dignas... As razoavelmente suportáveis... As absolutamente insuportáveis... As previsíveis... E as imprevisíveis... Quem nos ensina isso é o Antônio Escotado... Que nos deixou... Ano passado, não me parece... Que é um professor... Que estudava drogas... Então, se alguém ainda causa alguma espécie... Fazer uma discussão como essa... Essa pessoa está afastada do entendimento... Do campo do sofrimento... Pessoas que sofrem... Precisam de suporte... Essa casa... É uma casa que visa garantir... A vontade do povo... E esse povo... Que hoje se faz representar aqui... Clama por urgência... Temos pressa... E unidos... Em uníssono... Eu tenho certeza... Que temos vários recortes... De pensamentos diferentes aqui... No sentido de competência... De campo de saber... Mas temos... Viemos imbuídos da intenção... De fazer com que esse mundo se torne melhor... Mais justo... E mais... Muito melhor para se viver... E maconha, deputada... Ajuda na saúde... Ajuda na agronomia... Com resgate de carbono... Ajuda com a oferta de produtos... Uma miríade de produtos... Que são... De grande aplicabilidade... Para uso industrial... Ela funciona... Como... Resgate de carbono... É uma indústria verde... Temos tido dias quentes... Temos tido... Um clima hostil... Que nos castiga... Talvez nos fazendo lembrar... Que más escolhas... Podem ser um desastre... E aqui... A expectativa... Deputada... É que fazemos as melhores escolhas... E a senhora tem... Ao seu alcance... Contribuições... Que podem levar... A esse caminho... Agradeço... Muito obrigado... Nós que agradecemos... Agora, na sequência... A gente vai lá para... Nossa sala virtual... A Adriana Gomes... Que é agrônoma... Ativista dedicada à saúde... E qualidade de vida... Dos pacientes que utilizam cannabis... Como tratamento... Presidenta da Associação Tijucana... E liderança das pesquisas... E regulamentação... Do uso medicinal da cannabis... Ela está conosco... Por videoconferência... E eu te passo a palavra, Adriana... Para trazer sua contribuição ao debate... Bom dia a todos... Queria cumprimentar... A todos que estão compondo a mesa... A Beatriz... Nossa deputada Beatriz Serqueira... Pela oportunidade de fala... Para cumprimentar também... A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia... Por estar promovendo... Essa audiência... Pública tão importante... Para poder debater... As pesquisas... Que estão acontecendo... E as dificuldades que a gente tem... Em que ela... Que essas pesquisas... Sejam realmente efetivadas... Eu queria saber... Se está tudo certinho... Com o meu áudio... Está tudo certo? O meu aqui não está bom... Vamos aumentar um pouquinho o meu... E vamos aumentar um pouquinho o seu... Para a gente ter um retorno aqui na audiência... Mas estamos te ouvindo... Está bem, então... Então, assim... Meu nome é Adriana Gomes... E eu cheguei até aqui... Eu acho que... Como uma das fundadoras da Associação Tijucana... É uma história muito parecida... Com a história de várias outras associações... Que foram fundadas... Com base na experiência familiar... No meu caso... A minha filha... A Isadora... Ela tem... Epilepsia de difícil controle... E uma síndrome rara... Uma síndrome de Klai-Genssen... E ela chegou num ponto de sofrimento... De uso de polifármacos... E que não estava mais sustentável... Fazer ela ter uma vida assim... Ela não tinha mais qualidade de vida... E foi com o uso da cannabis... Que essa qualidade de vida dela foi restaurada... Então... Isso ocasionou a união de outras mães... Aí nasceu a associação... Eu queria pedir para colocar a apresentação, por favor... Então... Então essa necessidade... Pode passar, por favor... Essa necessidade... De tratamento eficaz... Para diversas patologias... Pode passar, por favor... Foi o que levou... Essas pessoas a procurarem o tratamento com cannabis... Então assim... Começou lá em 2014... Com o movimento de mães... Que tinham filhos com epilepsia refratária... Que começaram a fazer essa importação... Essa luta... Briga com a Anvisa... Lidar com altos custos de tratamento... E a nossa legislação... É uma legislação proibicionista... Que até nos anos 2000... A gente não tinha muita regulação... Regulamentação clara... Sobre o tratamento... Então assim... E o que impedia também... Impede também o acesso... Da grande maioria da população... Que é a realidade nossa... É de pessoas que vivem com um salário mínimo... Uma renda pequena... Como é que a gente vai conseguir... Importar... Importar... Ou até mesmo usar esses medicamentos... Que estão disponíveis nas nossas farmácias... Então as associações surgiram... Para poder fazer... Preencher esse vazio... Legal... E organizando para produzir... Distribuir derivados de cannabis... Para os pacientes... Precisam desse tipo de tratamento... Então... As associações também... Se juntaram... Outros movimentos sociais... Que somado à luta... De familiares... Esses ativistas e defensores... Também da descriminalização da planta... Passaram a integrar... Também o movimento... Defendendo também... Não apenas o direito de uso medicinal... Mas também uma regulação mais ampla... Que permite o cultivo e o acesso facilitado... Aos produtos de cannabis... As associações nesse contexto também... Servem como... Uma interface... Entre os pacientes... E a sociedade civil... E o sistema judicial... E com o tempo então... O trabalho das associações... Vem... Começaram a crescer... E aumentar em número também... De associações no Brasil... Porque ela além de crescer também... Elas começaram a estruturar de maneira mais formal... Oferecendo suporte direto aos pacientes... Iniciando uma produção organizada de óleo... E de outros derivados da planta de cannabis... E também não oferece somente... Também não só os produtos... Mas também o acompanhamento médico... Tem a parte do acolhimento... Que é uma coisa muito importante... Um setor... Acho que é o coração de cada associação... Que é onde você faz a recepção do paciente... E... Mostra para ele caminhos... E orientações de como conseguir... Esse tratamento... Então... As associações também... Passaram a desenvolver um importante papel... Nas pesquisas científicas... Firmando parcerias... Entre universidades e centros de pesquisa... Conduzem ensaios clínicos... E ampliam... E... Evidências sobre o benefício... Igual já foi falado... Que não faltam estudos... Que comprovem... A eficácia do tratamento... Então... O impacto que as associações... Elas vão criar na... Na regulamentação... É... São... É bem importante... Porque ela vai... Vai... Beneficiar... Todos os pacientes... De uma forma... É... Completa... Não só o acesso ao óleo... Como também... Um... Um acesso a... A... Outros... Outros tratamentos... E terapias... Ou acompanhamento mais individualizado... Né... Pode passar, por favor? Então... Esses pacientes que procuram... A... O trabalho das associações... Normalmente eles chegam... As pessoas... Que têm... Doenças crônicas... Ou de difícil controle... Que já tentaram... Vários tipos de terapia... Como foi o caso da minha filha... Ela já estava com... Oito medicações... Né... Usando para poder... Controlar as crises compulsivas... E não funcionava... Então... Chegam pacientes cansados... Desesperados... Né... Com doenças crônicas... Sem cura... E que não tem um tratamento muito efetivo... E que o tratamento com a cannabis... Pode poder... Proporcionar... É... Uma qualidade de vida melhor... Para essas pessoas... Né... Então... É... O trabalho de facilitar o acesso... Muitas das vezes... Não fica só... É... Naquela coisa de chegar... Com a receita médica... E dispensar o medicamento... Não... É... O trabalho também... Um trabalho social... Das associações... Social... Um trabalho político... Um trabalho de advocacy... Como se diz... De ir atrás... Fazer... Fazer... Parcerias... É... Com universidades... Procurar... Igual no caso... Nós estamos aqui agora... Tentar... Projetos de lei... Para poder... É... Implementar... Uma política... De acesso... A... A cannabis... No SUS... Então... Os... O que permite que os pacientes... Vão obter o melhor... Qualidade... É... E um óleo... Por valores... Um tratamento... Por um valor mais baixo... E acessível... Mas não é ainda o ideal... Né... Então... Se faz... Muitas associações... Igual eu falei... Do trabalho social... É... Trabalham com o acompanhamento... Né... No tratamento mesmo... É... Com o produto em mãos... É... Proporcionando esse tratamento gratuito... E também o acompanhamento... Né... Porque cada paciente... Tem uma... Uma resposta... Com o uso do... Do óleo... Né... Então... O acompanhamento médico e terapêutico... Ele é multidisciplinar também... Ele é feito... É... O médico... Igual eu falei... É um acompanhamento que tem que ser personalizado... Cada pessoa responde de uma maneira... Ao mesmo tipo de um... De várias combinações... E concentrações... E canabinoides dentro de um... De um vidro de óleo... E também tem que... Tem que ser... Só um... Uma coisa que é muito importante também... Que só proporcionar... O... O óleo mesmo... O medicamento ali pra pessoa usar... Às vezes não é suficiente... Às vezes tem uma pessoa que não tem o que comer em casa... Ou... Não tem acesso... A tratamentos e terapias que são indicadas... Pra poder fazer um... Um acompanhamento integrativo da saúde dessa pessoa... Não é... Não é oferecido... Então somente... A administração desses medicamentos... Desse óleo... Ele não vai ser suficiente... Pra... Pra que tenha um tratamento efetivo... Então... Essas terapias também... O acesso a essas terapias... É de suma importância... Então... O que eu tô falando de... 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 De medicalização... Essa desmedicalização... Esses pacientes chegam muito cansados... Com a sua caixa... De remédios lotada... Né... Com polifármacos adicionados... Um atrás do outro... E é muito das vezes... Sem um controle efetivo daquela dor... Que estava... Que incomoda... Que tira... Toda a paz... E a qualidade de vida daquela família... Né... Falta família... Porque... Quando se faz um tratamento com a cannabis... Não é só a família... Só o paciente que é beneficiado... Toda a família daquele paciente é beneficiada... Que as pessoas tenham mais qualidade de vida... Igual eu tô falando muito disso... Mas é porque... É uma das coisas que... Que mais muda... A qualidade de vida... É de coisas simples... Né... Eu falo que... Que eu consegui... Com o tratamento da minha filha... A gente consegue ter coisas... Que as pessoas fazem no dia a dia... Na sua rotina... Muitas das vezes não são valorizadas... E que são extremamente importantes... Para a felicidade... E para a paz... Né... Nossa... Como por exemplo... Fazer uma viagem de férias... Né... É... Passear... Então... Isso aí tudo faz parte... Né... Não é só trabalho... Não é só ficar... Sem dor... Não... É poder ter uma... Uma vida mais parecida... Com o que é... Dito normal... Né... Então esses pacientes... Chegam com essas caixas de remédio... É... São... São... É... Polifármacos... Né... E... Às vezes com o uso do óleo... Com o acompanhamento médico... Com o acompanhamento de perto... Com o olhar em cima... Esses mesmos pacientes... Conseguem retirar muitos medicamentos... Que são substituídos pelo... Pelo uso de um somente... O que que isso... O que que isso vai... Vai ter como consequência... A qualidade de vida dessa família... Vai ser melhorada... Porque... Muita... A maior... Uma parte da renda... Que é destinada... A aquisição de medicamentos... Ela pode ser voltada para outras coisas... Outros gastos da família... Até mesmo... Uma qualidade alimentar melhor... É disonera o SUS... Porque diminuem... É... Os remédios... Diminuem as idas... A... 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 Aos pronto-socorros... A... A pronto-atendimento... Né... É... É... Então... Disonera o SUS... Uma das coisas que... Que eu acho que a gente tem que... Que ver... É fazer uma pesquisa... Sobre isso... Né... Qual que é o impacto... É... Da cannabis medicinal... Na vida desses pacientes... E como... E como isso vai... É... Afetar... Né... O SUS... Quanto que a gente economiza... Fazendo que... Que essas pessoas tenham esse acesso... Falando de... De... Da parte de... De... Financeira mesmo... Quanto que a gente economiza no Estado... É... Quando esse paciente é tratado... Com a cannabis... Então a qualidade de vida... Não é... Que eu falo... O tratamento com a cannabis... Ele não é... Um tratamento que busca a cura de alguma coisa... Muitas das patologias que são... São... É... Tratadas com a cannabis... São... São doenças crônicas... Difícil de controle... Que vai ter que ter um controle pro resto da vida... Às vezes... Mas... É... Uma vida mais próxima do normal... Pode passar por favor? Então... Todo nesse... Nesse contexto... Né... Das associações... Dos pacientes... Necessidades dos pacientes... Uma parceria entre as universidades e associações... É... De extrema importância... Né... Que as associações canábicas... A gente pode colaborar com as universidades... E centros de pesquisa... É... Para a realização de ensaios clínicos... Avaliar eficácia... Segurança... Dosagem adequada de produtos à base de cannabis... Nos contextos clínicos... É... Específicos... E esses ensaios... Eles são essenciais para o desenvolvimento de protocolos... Com base em evidência... Né... Porque além de fornecer os dados clínicos robustos... Que podem ser usados para pressionar por mudanças legislativas e regulatórias... Né... E a cannabis... Ela não fica só voltada para essa parte médica... Né... Do... Ah... Dos efeitos em determinadas patologias... É... É multidisciplinar... O campo é muito vasto de pesquisa... As universidades podem fazer pesquisas... É... Na... Na agronomia... Né... Botânica... Biologia... É... Métodos de cultivo... É... Controle de pragas... É... Melhoramento genético de cultivares... Que são adequadas e apropriadas para o nosso clima e nosso tipo de solo... É... A farmacologia... Que pesquisa e entender como é que esses compostos de cannabis interagem... No corpo humano e seus efeitos farmacológicos, né... Com diferentes canabinoides... Não só os canabinoides... Terpenos, flavonoides... Conhecer todas as substâncias que uma planta de cannabis carrega, né... A medicina, né... Que faz esses estudos... E esses ensaios sobre os impactos terapêuticos em várias patologias... A psicologia... Como o Anderson falou... É... Estudar... Essa parte de... Dos transtornos psicológicos e psiquiátricos... O que que ele pode auxiliar... O que que atrapalha... Então, assim... É uma gama de áreas que a gente pode acessar... Que a gente pode fazer pesquisa... Mas que a gente ainda não tem o acesso... Né... As associações também... A gente tem uma coleta... Eu acho, assim... Que é um desperdício... Porque a gente tem... Coleta de dados... Muito, muito grande... De... De... Como que é o... Como que funciona em cada patologia... O que que o paciente tem sentido... Então, todos esses dados... A gente tem... Tem acesso... Porque são... Não se apassados pelos pacientes... Também... Claro, né... É... Respeitando a... A LGPD... Né... Então, esses ensaios clínicos em larga escala... São muito importantes... Para poder... Saber... Quais os tipos de produtos usados... Dosagem... Intervalo entre... Entre... É... O desenvolvimento de novos produtos... Né... Que fomenta também a criação de novos produtos... Com base na pesquisa... Aplicada... Né... Podem surgir novos métodos de administração... Com essas pesquisas... Gomas... Sprays... É o uso dermatológico... Cosmético... É... Vê que tem pesquisas também que usam a cannabis... Até para... Como um inseticida... Né... No controle mesmo de pragas... Né... Os cannabinoides têm esse tipo de ação... Então... É... E para que isso... Para que isso... Ocorra... Essas parcerias... São essenciais... Porque... Das universidades... Com as associações... Né... A gente busca... É... Esse tipo de parceria... Para poder consolidar... Com evidências científicas... Né... E respaldar também... O uso da cannabis medicinal... Em diversas condições clínicas... É... Os resultados dessas pesquisas... São... É... Publicados... Em revistas científicas... E também ajuda em disseminar o conhecimento... E promover o uso seguro e regulamentado da planta... Né... É... E também... Pode oferecer... É... O embasamento... Para que médicos... Advogados... Ativistas... É... Usem... Em debates e propostas... Para mudanças da legislação... Então... Tem esses dados de pesquisa... A gente também consegue... É... Não é que convencer... A gente consegue provar e mostrar... E realmente funciona... Né... Então... A... É isso... O que a gente precisa... É que... Que essas parcerias... É... De pesquisa e troca de conhecimento... Sejam facilitadas... Né... Porque possibilitando... É... Uma qualidade de vida... Para essas pessoas... E também... E que... Essas... Essas licenças... Para... Pesquisa... Sejam... De uma forma um pouco mais... Fáceis... Né... Para que essa... Para que esse tipo de... De estudo... Ocorra com maior facilidade... Que essas parcerias... Possam ser efetivadas... Então... Obrigada... Pessoal... Adriana... Nós que agradecemos... A sequência agora... Eu passo para as considerações... A gente volta aqui... Para auditório... Na sede da Assembleia Legislativa... E eu passo para as considerações... Do advogado e vice-presidente... Da Angatu... Que é a Associação de Cannabis Medicinal... De Belo Horizonte... O Lucas Candine Soares... Bom... O Lucas... Deu uma... Está aqui ao lado... Então eu vou passar para... Deixa eu ouvir... Pode ser você, Igor? Pode. Na sequência, o Igor... Que é professor auxiliar... Da Universidade Federal de São João del Rey... Em Divinópolis... Docente... Pesquisador e médico... Com foco em saúde coletiva... Atenção primária... Epidemiologia... Gestão em saúde... E cannabis terapêutica... Com você a palavra, Igor. Depois a gente volta para o Lucas. Bom, gente... Bom dia... Bom dia... Boa tarde... É meio dia e cinco... Boa tarde para todo mundo... Obrigado... Obrigado pelo convite... Parabenizar... Parabenizar... A deputada Beatriz... Pela... Pela audiência... Eu acho que isso é... Muito importante... É a primeira vez que estou em uma audiência pública... Estou mais acostumado em eventos científicos... Mas tudo bem... Agradecer o convite... O Anderson que me indicou para estar aqui... Agradecer a todo mundo que está aqui para a gente ouvir... Eu estou... Já me fui apresentado... Eu sou médico... Eu sou formado pelo FSJ... No campus de Divinópolis... É onde eu estou hoje... Hoje eu estou lá como professor... Já desde 2019... Eu venho de uma história... Com a Cannabis... Me deparei com a parte medicinal da Cannabis... Ainda na universidade... Mas... Acho que a primeira rasteira que a gente tomou... Foi mais ou menos em 2010... Que a gente tentou trabalhar com Cannabinoides... Na prática laboratorial... Iniciação científica... E não foi... Sustentado nenhum centavo... Na época... Foi enviado FAPMIG, CNPQ... E nada foi aprovado... A gente não conseguiu financiamento... Não teria como continuar as pesquisas... Isso lá em 2010... É que eu vou me desistir... A partir de 2018... Eu já trabalhava... Trabalhava na rede pública... Trabalhava no meu BS em Divinópolis... E eu recebi um casal de idosos... Que me chamou a atenção... Isso em 2018... Nós não tínhamos nada do que a gente tem hoje... Então quem está... Eu brinco com uma amiga... Ela fala assim... Quando você começou era tudo mato... Hoje a gente já tem umas casinhas... Algumas coisas construídas... Já avançou muito... Mas a partir dali... Eu comecei a acompanhar pacientes... Então eu acompanho pacientes... Eu prescrivo o Cannabis Medicinal... Desde 2019... Eu começo... Os pacientes 0 e 1... Foram esse casal de idosos... Que estavam com Alzheimer... E tinham conseguido... Na internet... Comprar um óleo caseiro... Não se sabe de onde... Não se sabe do que... Só sabia que era feito de maconha... E ele me procurou... O filho dele me procurou... Para eu poder ajustar... Porque tinha funcionado muito bem para o pai... Não tinha funcionado bem para a mãe... E eu prometi para eles... Que eu falava... Eu não conheço... Eu não sei te ajudar nesse momento... Mas eu vou te ajudar... E estudei... Passei a estudar... Passei a acompanhar... Passei a discutir isso com colegas... Que tinham mais experiência... E consegui ajudá-los... Daí eu me deparei com uma possibilidade... Que eu não poderia ajudar... Não só aqueles idosos... Mas eu poderia ajudar outras pessoas... Adultos, crianças... E aí... De lá para cá... Já são cinco anos... Que eu tenho acompanhado pacientes... Não sei exatamente... Mas muito provavelmente... Eu atendi mais de mil pacientes com isso... Muito provavelmente já foi isso... Mais do que isso... Então, hoje tem uma... Hoje tem uma realidade muito diferente... E eu trago isso para a universidade... Então, hoje o meu acompanhamento... Eu tenho uma vida profissional... Tanto na privada... Como acompanhamento de pacientes... Quanto na universidade... Eu não faço atendimento de cannabis na universidade... Ainda... Há uma expectativa... Mas tem outras prioridades aí no processo... E sei recentemente algumas pesquisas... Mas ainda temos muitas dificuldades... Por questão de financiamento mesmo... É caro fazer pesquisa no Brasil... E eu acho que essa parceria de associações... A Gatu está aqui... A Amo Me está ali... A equipe representada... Nos ajuda muito nesse processo... Porque é onde a gente consegue ali... A matéria-prima que a gente precisa... Para tratar os pacientes... O medicamento de farmácia... Que é o de referência... Hoje a gente tem muitas referências na farmácia... Mas eles ainda têm um custo muito elevado... Então... O que a gente precisa... Eu acho que é uma missão que eu tenho para mim... É tentar desenvolver... Tanto a pesquisa... Quanto o ensino de dentro da universidade para fora... Levar isso para o SUS... E educar... Educar as pessoas... Educar os profissionais... Lá em Divinópolis, em 2021... Naquela confusão de pandemia... Sistema remoto... E eu já muito envolvido com a questão da cannabis... Eu criei... Depois eu descobri que foi... Que eu tinha sido meio pioneiro... Mas... Essa nem era a minha intenção... Mas eu criei uma disciplina optativa... Para dar para os meus alunos... Esse conhecimento... O pouco que eu tinha... Mas levar aos meus alunos... O conhecimento do sistema do canabinoide... O conhecimento da prática clínica da cannabis... E aí eu criei essa disciplina optativa... Dentro do curso de medicina... Depois eu descobri que foi o primeiro curso... Primeira disciplina optativa... Dentro do curso de medicina federal... Público... Algumas privadas já faziam isso... Mas... E quem me ajudou muito foi uma professora da Federal da Paraíba... Que não conseguiu colocar esse curso na grade do curso de medicina... Ela conseguiu no curso de biomedicina... A professora Kate... Que eu agradeço muito... A minha mentora de tudo o que eu fiz... E aí eu trouxe esse... Comecei esse curso... O Anderson... Um grande parceiro... Ele dava aula comigo... Online era muito mais fácil... Depois eu tive muita dificuldade... Quando voltou para o presencial... Eu não pude mais trazer pessoas para dar aula comigo... Eu não podia mais dar aula online... Eu tinha que fazer tudo presencial... Acabei assumindo a disciplina sozinho... Isso me trouxe uma sobrecarga... Então eu estou tentando reformular... Hoje eu tenho pessoas que podem me ajudar dentro da universidade... Então hoje... Ou tem mais gente na universidade que pesquisa cannabis... Que dá aula de fitocannabinoides... De sistema endocannabinoide... Então hoje as coisas estão mais fáceis... Então acho que a disciplina vai começar a acontecer de forma mais regular... E mais organizada... E agora vem a pesquisa... As dificuldades que a gente terá... O professor Joaquim... Eu queria até poder falar depois dele... O professor Joaquim vai falar... O professor Joaquim vai ter o momento de fala dele... Ele vem da mesma universidade que eu estou... Lá no campus em Divinópolis... É um pesquisador da área já há muito tempo... Ele tem a estrutura, o laboratório dele de pesquisa... Ele tem as autorizações dele... Mas ele também tem suas limitações... A gente acaba tendo que fazer pesquisa com recursos... Nosso próprio recurso... Então eu estou iniciando agora um projeto de mestrado... De doutorado, desculpa... Ele está em processo de desenvolvimento... Para iniciar o ano que vem... Se tudo caminhar conforme planejado... Mas a gente não sabe se vai ter recursos... Então isso a gente precisa... Trazer essa provocação... Não adianta a gente regulamentar algo... Que eu acho que o projeto de lei aqui de Minas Gerais... É realmente muito bom... Se ele for aprovado do jeito que está... Será realmente um marco muito diferencial... Dentro do nosso Brasil... Tomara que as coisas aconteçam... Como está sendo planejado... Mas a pergunta que fica é... De onde vai vir esse medicamento? E quem são os profissionais... Que vão acompanhar essas pessoas... Que estão em tratamento? Os profissionais do SUS... Eu não estou falando de médicos prescritores... Estou falando de médicos... Sim, também... Mas os enfermeiros... Os psicólogos... Os nutricionistas... Os farmacêuticos... Os fisioterapeutas... Terapeuta ocupacional... Todos os outros profissionais... O paciente doente crônico... Ele é acompanhado por uma equipe multiprofissional... Dificilmente você vai ver um paciente com doença crônica... Acompanhado por um profissional só... Alguém já viu um autista... Um autista com epilepsia ser tratado apenas pelo neurologista? Não acontece... Um paciente com dor crônica... Uma neuropatia, por exemplo... Uma dor neuropática... Ele precisa do ortopedista... Ele precisa do neuro... Mas ele precisa do fisioterapeuta... Ele precisa do nutricionista... Ele precisa de vários outros profissionais... Esses profissionais do SUS... Pensando que esse medicamento será fornecido pelo SUS... Esses profissionais estão preparados... Para prescrever... Acompanhar... Orientar esses pacientes... E até acolher esse paciente... De dizer que... Você tem essa dor crônica... Você está tomando opióide... Antiflamatório... Analgésico... Você já tentou a cannabis? Até para acolher e indicar o caminho da cannabis... A possibilidade terapêutica da cannabis... Para que ele passe por um processo de triagem... Até chegar na medicação... Então, acho que uma missão nossa... Que está sendo construída agora... Mas a gente precisa de apoio institucional... Tanto das universidades... Quanto do Fundo de Amparo à Pesquisa... Quanto de políticas públicas... Do Legislativo, do Executivo... Mas de que leve a essas pessoas... Que precisam desse tratamento... Profissionais capacitados... Então, hoje eu ensino um pouquinho para os meus alunos... De como prescrever as possibilidades terapêuticas disso... Da cannabis... Mas existem profissionais no SUS... Que não fazem ideia... Do potencial dessa planta... Do potencial desses óleos... Seja full spectrum... O Anderson falou muito bem... Do full spectrum... A gente não tem que ter medo do THC... Tem um amigo psiquiatra que fala muito... A gente não tem que ter medo do THC... A gente tem que saber respeitá-lo... E saber dosá-lo... De acordo com cada problema... De acordo com cada paciente... Então, não é só o CBD que é tratamento... Não, é o CBD, é o THC... É o CBG, é o CBN... Tudo junto e misturado... É muito melhor... De acordo com a característica de cada paciente... Respeitando a individualidade... Respeitando as interações medicamentosas... Sabendo o que está fazendo... E o profissional do SUS... Tem esse conhecimento? Sabe modular o sistema endocannabinoide? É um sistema endógeno... Todo mundo tem... Concordando ou não com o tratamento com a cannabis... Você tem o sistema endocannabinoide... Você tem maconhinha circulando dentro de você... Todos nós aqui temos... Então, isso vai modular... Isso vai gerar uma expectativa... Isso vai gerar um efeito... Então, a gente tem que saber... Bem indicar... Bem acompanhar esses pacientes... Então, hoje a gente já tem um avanço muito grande... Em todos esses tratamentos... Então, eu vou fazer um recorte... Por exemplo... Hoje a gente tem... Pela epidemiologia... Cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil... Sofrem com dor crônica... 20 milhões de pessoas... Qual é o custo disso para o Estado? O custo de... Opioides... Analgésicos simples... Anti-inflamatórios... Relaxantes musculares... Antidepressivos... Ansiolíticos... Os pacientes que têm dor crônica... Eles não dormem bem... Eles são deprimidos... Eles são ansiosos... Então, isso gera um custo... É incomensurável... Acho que não dá para medir o impacto econômico disso... Mas o tratamento com a cannabis... O óleo de... Porém, um óleo full spectrum de CBD com THC... Ele trataria esses pacientes... Com um custo muito menor para o Estado... Então, acho que isso... E isso eu estou falando só de dor crônica... Eu não vou falar de epilepsia... Eu não vou... Epilepsia eu vou falar... Epilepsia... 30% das epilepsias não são tratáveis com os medicamentos que a gente tem na farmácia... E esses 30% eles vão ser... Ah, você não tem o que fazer por você... Por que não tentar a cannabis? CBD é anticonvulsivante... O THC também é anticonvulsivante... Então, talvez um blend ali... Começando com mais CBD e introduzindo o THC ao longo do tempo... Ele pode ter um benefício... E aí vem a desprescrição... A Drica falou da filha dela... Ela tomava oito medicamentos por dia... Eu tenho certeza que isso foi reduzido drasticamente... Se não tivesse só com a cannabis hoje em dia... Então, acho que a gente precisa pensar nisso... A gente precisa pensar no impacto econômico... Que a cannabis pode trazer... Tanto do ponto de vista médico... Quanto do ponto de vista... Do ponto de vista da saúde... Mas de outras perspectivas também... A gente tem aqui... Hoje no Brasil... Hoje em Minas Gerais... Vamos falar de Minas Gerais... Hoje em Minas Gerais a gente tem condições... Pensando em todas as universidades que a gente tem... A gente tem condições de trabalhar... Desde a semente... Até o acompanhamento do paciente... Condições técnicas... Científicas... De recursos humanos para isso... Hoje a gente tem várias universidades... Que trabalham com cultivo... A UFSJ... A UFLA... A UFV... Que trabalham com melhoramento genético... De cultivo de plantas... De pragas... De controle de pragas... E aí produção de medicamento... Isso a gente ainda não tem... Mas a gente tem as associações... Que são nossas parceiras... Que podem contribuir... E muito para isso... No fornecimento de medicamento... Mas... E o custo para essas associações... Elas vão distribuir medicamento... Até quando? Então, acho que o SUS precisa assumir isso... A universidade precisa assumir isso... A gente precisa passar a olhar melhor essas pesquisas... Olhar com um olhar diferenciado... Para que isso precisa... Hoje a gente está... A gente pode estar diante de uma revolução de muitos aspectos... Dentro dessa... No tratamento médico com a canábis... Então, a gente não pode perder essa oportunidade... Então, essa lei tem... Hoje, em Minas Gerais... Minas Gerais tem uma chance... De ir muito na vanguarda do desenvolvimento científico... Do desenvolvimento agronômico... Do desenvolvimento terapêutico da planta... Mas a gente precisa de apoio... Eu acho que isso... Hoje a gente está tendo... A gente tem uma mesa aqui representativa... Bastante representativa... Que eu acho que mostra o interesse... Eu acho que o interesse um pouco mais abrangente... Tanto da sociedade civil... Junto com as associações... Com os movimentos sociais... A Marcha da Maconha está aí há quantos anos... Brigando... Lutando... Com desobediência civil... Para lutar pelo direito... Hoje é difícil a gente falar assim... Hoje, depois de cinco anos trabalhando... Com tantos pacientes... É difícil a gente desassociar o uso recreativo do terapêutico... Até que ponto ele é só recreativo? Recreativo pode ser terapêutico... Terapêutico pode ser recreativo... Então, essa é uma discussão que a gente tem que ser mais ampliada... Discutir a parte científica, médica... Sim... Mas discutir a descriminalização... Tirar essa questão do estigma de cima dessa planta... Combater o racismo estrutural... E mostrar que a maconha não é essa coisa perigosa... Que taxam há muitos anos... A gente precisa dela como nosso aliado... E aliado em vários aspectos... Hoje, eu uso ela como um aliado... Um aliado no tratamento dos meus pacientes... Vou continuar fazendo... E, a partir de agora, tentando também trabalhar na questão da pesquisa... Então, voltar para a pesquisa... Desenvolver meu doutorado... E, a partir daí, seguir nessa carreira... Que é uma carreira que eu almejo para mim... É uma carreira acadêmica... De pesquisa, ensino... E tentar continuar... E tendo mais... Talvez, outras pessoas que possam fazer isso em outras universidades... E continuar com os apoios que a gente tem. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, nós vamos voltar para a nossa sala virtual agora. Então, vou chamar o Joaquim. Vou aproveitar. Vou chamar o Joaquim Maurício, que é farmacêutico, mestre em botânica... Doutor em ciências de alimentos... E professor associado no curso de farmácia... Na Universidade Federal de São João del Rey. Joaquim, com a palavra. Boa tarde, já. Todo mundo aí, pelo horário também. Agradeço o convite. Deputada Beatriz, pelo convite. Os demais colegas, amigos que estão aí, pela causa. Então, eu também, como farmacêutico, também... Eu vivo em cima disso aí, porque... Eu tenho um filho também que é autista. Como foi... A Adriana comentou agora há pouco, né? Que ela tem uma filha que usa canábis para as patologias dela. E aí, eu tenho essa luta já há algum tempo também... Para tentar melhorar a qualidade de vida do meu filho. E por que não também dos outros que também têm o mesmo problema que ele? E aí, quando eu trabalhava com o professor Carlini lá em São Paulo... Ele já... Também tinha citado para usar canábis com o meu filho. Só que naquela época, ninguém usava nem para epilepsia. Então, quanto mais para autismo. E aí, começou a minha luta pela... Tentar pesquisar, tentar descobrir o que poderia ser útil para algumas doenças, né? Principalmente da parte do autismo. E aí, eu comecei essa luta já... Quando eu vim aqui para a Divinópolis, né? Em 2012. Eu comecei a tentar ver como é que eu poderia estudar canábis. Como é que eu poderia pesquisar isso. E aí, em 2016, saiu a primeira autorização para a gente... Para fazer a pesquisa, fazer cultivo, né? E desde então, eu tenho trabalhado com ela. Eu já tenho uns oito anos que a gente está fazendo um trabalho aqui na UFSJ, né? Um trabalho pioneiro em Minas Gerais, no Brasil. E com isso, a gente tem feito várias pesquisas. Vou tentar ser bem sintético, pessoal, por causa do horário, né? Eu sei que tem várias mães aí que precisam ir para casa, por causa dos filhos e tudo mais. Mas vamos lá. Eu não vou ter apresentação. Eu vou falar mais aqui para vocês. O que a gente fez nesses oito anos como universidade, né? O Igor já me antecedeu aí. Que me antecedeu, já comentou algumas coisas, né? Então, a gente tem feito um grande investimento em projetos que estão ligados a canábis. E, principalmente, ultimamente, muita parceria. Então, a gente agradece muito as associações que têm nos ajudado com essa pesquisa. Então, a Braca Média, em São Paulo. Aí, a gente agora também tem uma parceria com a Amami. A Angatu também está tentando começar alguma coisa. Então, a gente está, assim, buscando parceria com as associações, que é quem vai precisar usar os nossos serviços. E a gente também usar eles para fazer nossas pesquisas. Vai ser um abraço mútuo. Então, a gente tem feito essas produções acadêmicas nesse meio tempo. Temos, assim, o grande, acho que o grande viés da universidade não é só fazer as pesquisas e publicações, mas também a produção humana. Nesses oito anos, a gente já formou três doutores aqui na universidade, quatro mestres e dezenas de IC, tudo formado com a canábis. Então, assim, a pesquisa está indo aqui em Minas Gerais com a canábis. O que está faltando muito aqui agora, como o Igor já também, que me antecedeu, falou, é o financiamento. Então, não querendo falar em dinheiro, porque a gente fica reclamando só de valores, 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 mas é um fator que é importante, porque nesses trabalhos que a gente tem feito com as associações, a gente não cobra nada. E a gente não deve cobrar mesmo. A universidade é para trabalhar gratuitamente. Só que como é que a gente vai fazer pesquisa sem investimento? Então, as entidades de fomento, como o Igor mencionou lá em 2010, também não patrocinaram. Infelizmente, eu tenho até que ter um meia-culpa. Isso aí é culpa de nós mesmos, os pesquisadores. Porque quem é que faz a avaliação dos projetos lá na FAPMIG, na CAPS e tudo mais? São os próprios pesquisadores. E eu via isso lá no professor Carline. Até hoje ainda tem preconceito com a canábis entre os próprios pesquisadores cientistas. E aí que vem um problema, né? Porque a gente também tem que desmistificar isso com eles. Falar, olha, isso aí não é um trabalho que vai melhorar a qualidade de vida de muita gente. Inclusive sua no futuro. Possivelmente, essa pessoa que também é contra, talvez vai precisar desse medicamento. Aí vai ser tarde, né? Ele já não tem medicamento para ele. Então, ele precisa também estar sensibilizado que ele também pode ser beneficiado com esse medicamento. Infelizmente, tem muitos pesquisadores que ainda estão nessa vibe de achar que a canábis é só uma onda que algumas pessoas estão surfando. Mas, na verdade, tem muito mais coisa envolvida. Então, a qualidade de vida de muitas famílias, pacientes, estão nesse qual. Então, eu tenho essa meia culpa, tentar convencer meus colegas que não é bem assim. Existem, assim, tem gente que acha só que o CBD que tem atividade, ou THC. Mas, como já falou o próprio pesquisador Uruguai, não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que não é só assim. Existem pesquisas sérias sobre isso. Então, a gente tem trabalhado com associações até para verificar isso, né? Não só também focar só nos canabinoides, os terpenos também que têm atividades, né? Então, a gente tem trabalhado com isso. Agora, ultimamente, a gente está até formando uma parceria lá, o professor Anderson, né? O Reinaldo, que não está aqui, mas também tem ajudado bastante. A gente está com um curso que a gente quer fazer também aqui para capacitar os próximos profissionais. Médicos, fisioterapeutas, psicólogos. E os farmacêuticos que se implementar isso no SUS, quem que vai fazer a dispensação desses medicamentos, né? Então, a gente também precisa capacitar os farmacêuticos. Então, a ideia também, também da gente aqui, é sensibilizar esses colegas nossos aí, esses parceiros, esses que vão dar o parecer nos projetos, ou mesmo a FAPEMIG ou a CAPES, que façam editais voltados para esse tema. Então, com isso, a gente vai ter um ganho na parte de novos projetos, das cobertas de novos produtos, né? E isso, eu acho que é tão importante quanto se manter projetos mirabolantes aqui de inovação tecnológica em Minas Gerais. Então, eu acho que chegou a hora também, não só de ter a parte legislativa também, a gente também, é, contactar o pessoal da FAPEMIG ou contactar a CNPq, para que abra uma linha também de financiamento para essas pesquisas. Há demanda e há necessidade disso não para frente, mas é urgente, tá? Com isso, eu encerro a minha participação. Agradeço novamente a todos. Muito obrigada. Nós vamos continuar na nossa sala virtual, para que a gente possa ouvir agora a Patrícia. Patrícia, que é superintendente de Educação e Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Olá, Patrícia. Olá. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim? Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a deputada Beatriz Serqueira, né, assim, sobre o, trazer esse debate dentro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É um tema superimportante, né, assim, eu acho que eu gostaria de falar que eu sou farmacêutica, né, eu acho que tem muitos farmacêuticos aí, muitos profissionais de saúde envolvidos aí nesse tema. É, e é superimportante porque a gente pensa aí no desenvolvimento de políticas de acesso, né, aos medicamentos aí com base, né, na cannabis. Acho que a experiência trazida pelo doutor Augusto traz essa importante trajetória dessa construção de política dentro do Uruguai, né, eu acho que fica aí uma experiência aqui pra gente. Infelizmente, gente, assim, eu vou ter essa fala bem breve, eu vou ter que me deslocar aqui pra uma outra agenda. Então, assim, eu só gostaria de falar que achei sensacional esse trazer, né, esse tema pra fora dos espaços científicos, eu acho que o colega aí trouxe muito isso, né, que não estava muito acostumado a fazer esse debate fora dos espaços científicos, e isso é muito importante, né, a gente trazer uma ampliação desse conhecimento pra gente fazer uma construção e uma possibilidade de acesso efetivo pra população e pra quem precisa, né, desse medicamento. Muito obrigada aí pelo espaço de fala. Infelizmente, eu vou ter que sair, mas depois eu assisto a continuidade aí do debate. Patrícia, nós que agradecemos, a gente volta aqui pra nossa mesa presencial e passo a palavra agora ao Lucas Soares, advogado e vice-presidente da Angatu, Associação de Cannabis Medicinal de Belo Horizonte. Boa tarde a todos e todas. Olá. Meu nome é Lucas Candini, eu sou vice-presidente da Angatu, advogado, ativista, antiproibicionista. A Angatu é uma associação de cannabis medicinal de Belo Horizonte, e eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a todos os presentes, principalmente a deputada Beatriz Serqueira, que está movimentando essa pauta, a todos os colegas presentes, a todos que estão nos assistindo. Eu realmente estou aprendendo muito com vocês, então esse tipo de contato é muito importante pra mim. A história da Angatu, como muitos aqui conhecem, alguns conhecem, se iniciou por uma necessidade familiar, igual a grande maioria das associações de cannabis, foi a história dos nossos avós. Quando eu falo nossos, é meu, do Matheus, que é o presidente da associação, que é o meu irmão, também advogado. Nós temos um irmão, o Rafael, que é médico, e o nosso pai, também advogado. Tivemos essa situação com os nossos avós paternos do diagnóstico com Alzheimer, e a gente estava com um tratamento muito ruim alopático, minha avó estava perdendo os movimentos, meu avô muito agressivo, já tinha chegado a agredir cuidador, então a gente estava vivendo um impacto familiar muito grande. E, por conta disso, o Rafael começou a pesquisar e descobrimos os tratamentos à base de cannabis, à base do CBD, do THC, dos olhos full spectrum, e resolvemos testar, porque pior que estava, não tinha como ficar. Então, tivemos esse contato muito positivo. Primeiro, começamos a pegar os olhos através de farmácias, mas começou a pesar no bolso. Tivemos que conhecer o movimento associativista. Começamos pela Pepe. A Pepe nos atendeu durante alguns anos. E, hoje, todos os quatro avós meus tomam os olhos. Na verdade, três. O meu avô paterno faleceu no domingo, com 99 anos, e, nos últimos quatro anos de vida dele, quem conviveu junto viu que foi muito melhor por conta da cannabis. Então, hoje, a Angatu tem mais de 140 pacientes, famílias, que contam com a medicação da associação. E temos desenvolvido parcerias importantes com universidades do Estado, com o próprio professor Joaquim, como ele disse. Temos parcerias com outras associações, por exemplo, a Casa de Maria, que é uma associação de pacientes raros, aqui de Belo Horizonte também, que atende crianças e adolescentes, em sua maioria, com doenças de difícil diagnóstico. E temos crianças recebendo essa medicação gratuitamente. São pessoas, em sua maioria, de baixa renda. E temos parceria também com a HESH, que é uma associação de pessoas negras, periféricas, que são de baixa renda também, que não têm como conseguir a medicação. Então, apesar de todos os desafios que é ser uma associação de cannabis hoje no Brasil, a gente tem tido um crescimento que é fruto de um trabalho sério e comprometido. Bom, em outubro do ano passado, nós procuramos a deputada Beatriz Serqueira, acionamos o mandato dela, por conta do projeto de lei 32.74, de 2021, que é de sua autoria, como ela disse também no início. E esse contato resultou no debate público, que foi realizado em abril, nessa casa, nesse mesmo local, que foi um debate riquíssimo. E, daquele debate, surgiu um compromisso de continuar avançando com essa pauta em Minas Gerais. São milhares de pacientes, crianças, idosos, de todos os tipos, que dependem dos medicamentos à base de cannabis para a sua qualidade de vida. E, a partir desse compromisso, nós formamos o grupo de trabalho, como a Bia bem disse também, a gente chama de GT, carinhosamente, para garantir a continuidade do diálogo e fortalecer ainda mais essa causa. E uma das propostas do GT foi de continuar realizando audiências públicas, como a que nós fizemos hoje, para ir fortalecendo a pauta. É importante destacar que esse debate, essa audiência, não é ideológica, a gente não está aqui pela direita, pela esquerda, nós estamos falando de saúde pública. A cannabis medicinal, ela já é acessível para a população mais abastada e com maior poder aquisitivo. A nossa luta é garantir também o acesso a pessoas periféricas, negras, de baixa renda, que sofreram e sofrem com a guerra às drogas. Então, também é uma forma de reparação histórica e social, como alguns aqui já bem disseram também. Hoje, grande parte do acesso à cannabis medicinal no Brasil se dá por meio de associações, como a Amame, que atende a mais de 2 mil pacientes, que é a pioneira no Brasil, não só no Estado, mas no Brasil. A Tijucana também, que a Drica bem falou. E a Angatu, ela está prestes a dar um passo importante, que é realizar o pedido de autorização judicial para o cultivo. Mês que vem, nós vamos bater na porta do TRF6, pedindo para autorizar o cultivo do vegetal. Isso vai permitir que nós facilitemos ainda mais o acesso aos óleos à base de cannabis, a um custo ainda mais acessível para a população mineira. Nós sabemos que essa etapa, ela será desafiadora, já que apenas uma associação de Minas tem autorização judicial, que é a Tijucana, que inclusive conseguiu há pouco mais de um mês, parabenizo a Tijucana, é uma associação fantástica, que tem feito um trabalho no Triângulo Mineiro, com mais de 800 pacientes. Então, isso evidencia a necessidade urgente de uma regulamentação mais ampla no setor. Então, nesse momento, nós precisamos de todo o apoio possível, especialmente das entidades públicas, os representantes aqui presentes. Esse apoio, ele será essencial para que as demandas de cannabis medicinal sejam realmente universalizadas. Eu gosto de lembrar sempre que as associações, elas também devem ser vistas como cultivadoras para o SUS, ajudando a reduzir as inúmeras ações judiciais que forçam o Estado a importar medicamentos abaixo de cannabis. É o que nós chamamos de judicialização da saúde, onerando a folha pública. Então, nós precisamos fomentar a produção nacional, fortalecer parcerias público-privado, com universidades, com órgãos públicos, de maneira geral, para levarmos não só saúde, mas também educação e ciência à população de Minas Gerais. Eu estou à disposição de todos e todas. Muito obrigado. Incerro minha fala. Obrigada. O que nós que agradecemos, e eu, particularmente, agradeço a parceria, que foi exatamente a iniciativa da Angatu que possibilitou que a gente conseguisse construir um processo de debate aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu vou dizer que, se não fossem vocês, dificilmente nós teríamos feito toda essa caminhada do debate público a esta audiência, ao grupo de trabalho, que eu acho que a riqueza dele é uma participação direta da sociedade, na definição. Então, nós temos uma proposta, inclusive, de novo texto do projeto, que foi plenamente, integralmente construído pelo GT, pelo grupo de trabalho. E foi muito importante, está sendo muito importante, um aprendizado importante. Eu tenho uma pauta central, que é a educação, eu tenho uma pauta central, eu sou conhecida aqui na casa como a deputada obstrutora de projetos que, na nossa avaliação, são ruins para a sociedade, que passam por aqui. Então, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma construção coletiva, que, quando eu comecei a divulgar nas minhas redes esse processo, o projeto de lei e tudo o que nós temos feito, eu tive retornos muito positivos da categoria que majoritariamente me elegeu, que foi da educação. E, agora, quando eu vou nas cidades, as pessoas perguntam como é que está o projeto, o que a gente pode fazer, eu quero acompanhar. Então, sim, muito importante. Foi um grande aprendizado. Então, eu agradeço. O Paulo Freire nos ensinou que a gente também aprende. Acho que a professora é a que melhor aprende. Então, tem sido um grande aprendizado. Gratidão mesmo, porque tem sido muito bacana tudo isso. Vamos continuar, então. Eu me empolguei. Vamos voltar aqui. Volta, volta. Concentra, concentra. Vamos voltar para a nossa mesa virtual, participação virtual, lá com o Fabrício de Araújo Moreira, que é professor de farmacologia e pesquisador na Universidade Federal de Minas Gerais. Fabrício, com você. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Nós te escutamos bem, mas você está sem imagem. Não sei se você vai falar sem imagem mesmo, mas ouvindo, estamos ouvindo bem. Tá. Eu estou com algum problema com a câmera. Se me permitem, vou continuar assim mesmo, então. Perfeito. Então, vamos lá, com você. Tá, Joia. Obrigado. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar o fantástico trabalho que a deputada vem fazendo, não só nessa esfera, mas como eu venho acompanhado em outras esferas também, que eu sei que não sou objetivo aqui, mas parabéns pelo trabalho. E dizer que, enquanto professor de uma universidade pública, da Universidade Federal de Minas Gerais, eu quero dizer que estamos presentes nessa discussão. Eu gostaria muito, de fato, de estar presente, de estar presencial aí com vocês, mas quero justificar que são muitas as nossas atribuições na universidade, dentre ensino, pesquisa, extensão e administração nos departamentos. Então, às vezes, acaba nos impedindo de sair dos muros da universidade, fazer uma presença pública maior, mas quero trazer essa justificativa, gostaria de estar aí com vocês, mas não sendo possível, estou feliz, de qualquer maneira, de participar aqui à distância. E quero dizer que, mesmo dentro das universidades, quero justificar que o nosso trabalho tem sido feito de uma forma muito intensa em estabelecer as bases científicas para que essa discussão possa acontecer. Sempre que a gente vai falar agora de bases científicas para as políticas públicas, de bases científicas para a sociedade, eu sempre me refiro ao que aconteceu no Brasil durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, na questão das vacinas, que como ficou claro a importância da gente entender o que é a ciência, da gente entender o que são as bases científicas para as intervenções, seja elas de prevenção, seja elas vacinas, seja elas de tratamento farmacológico, de como essas bases científicas são relevantes para a sociedade. Então, dizer que na UFMG nós temos um grupo de pesquisa já estabelecido há 15 anos que vem trabalhando para promover o estudo dos canabinoides, das bases biológicas para aplicação terapêutica dessas substâncias, não só do THC, do CBD, como foi dito, mas de outros canabinoides que nós estamos estudando mais recentemente, exemplo do canabigerol, e dizer que nós estamos também educando e formando profissionais para isso, formando mestres e doutores que vêm trabalhando nos nossos laboratórios, formando alunos nos mais diversos cursos das áreas de saúde. Então, a gente espera que no Brasil, como já começou há algum tempo, já foi citado aí o professor Elizaldo Carline, a gente possa continuar, então, esse legado importantíssimo que o Brasil tem para o mundo de ser um dos países líderes em pesquisa científica em canabinoides. Então, o famoso professor Elizaldo Carline começou no Brasil como pioneiro há cerca de 50 anos. Eu digo que eu sou já, talvez, a quarta geração de pesquisadores em canabinoides no Brasil. Então, o nosso país tem muito a oferecer em termos de pesquisa científica para o mundo e, de fato, nós temos, então, que fazer com que essa pesquisa científica ela venha a se traduzir, ela venha a se refletir em benefício para a nossa própria população. Então, era isso. Eu não vou poder me estender mais. Eu estou aqui ouvindo, estou aqui, de certa forma, participando. Eu quero, então, parabenizar a todos que estão aí, os demais que estão participando online, sejam professores, pesquisadores, profissionais, as associações, dizer que é uma honra estar ao lado de vocês na construção dessas políticas. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Fabrício, muito obrigada por participar conosco. E eu quero dizer também, gente, a todo mundo que está acompanhando essa audiência, o Lucas fez uma síntese importante. Então, essa audiência, um grande painel, uma grande mesa de debate, ela é parte de um processo. Então, a gente fez um planejamento, tem audiência que a gente vai fazer lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, já apresentamos o requerimento, já está aprovado o requerimento, eu já conversei com o presidente da comissão, que é também um parceiro entusiasta dessa proposta, e aí a gente vai continuar, a gente fez um plano, porque a apresentação que o Augusto fez para a gente, ele chamou a atenção à necessidade de um processo também educativo. E foi isso que nós fomos identificando. A gente precisa, e o objetivo, ao ocuparmos o parlamento com essa pauta de forma sistemática, é avançarmos no debate para demonstrar a importância, a necessidade de uma legislação e quebrando pré-conceitos que são formados, cristalizados e nos impedem, muitas vezes, de avançar na solução de muitas questões relacionadas à saúde, do acesso na saúde pública. Então, é parte de um processo. Então, você que está nos acompanhando nos canais da Assembleia, pode continuar acompanhando, que a gente vai continuar fazendo esses debates à hora na educação, à hora sobre ciência, pesquisa, tecnologia, ou à hora no desenvolvimento econômico. Então, já, inclusive, aprovados esses requerimentos na outra comissão, conforme nós planejamos. E, agora, nós vamos ouvir a nossa presidenta do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Aparecida Machado, que já é uma parceira aqui dos trabalhos nas comissões que a gente trabalha. Obrigada, Lourdes, com a palavra. Gente, boa tarde já. Eu vou fazer uma aula de descrição que é um recurso de acessibilidade que a gente vem usando muito. Eu sou uma mulher... Sou uma mulher branca, estou usando um vestido preto com uma capinha preta e branca, e usando dois broches, um do SUS e um da AMA-me. Está lá que a gente está aqui nessa comissão. Eu represento o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Estadual de Saúde e fico, assim, muito orgulhosa de ver a minha profissão fazendo um debate tão potente e dizendo de uma necessidade tão grande que é a gente discutir o uso, o acesso ao uso de todas as pessoas à cannabis terapêutica. A gente está aqui hoje numa audiência falando sobre o avanço de pesquisas científicas. Então, a gente tem o respaldo da ciência, nós temos evidências científicas, o que a gente está precisando agora é isso que a Beatriz está fazendo, que é criar uma política, uma política de acesso. Então, essa comissão, já agradeço o convite da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, agradeço muito a Beatriz, porque, quando a gente fala de parceria, a gente tem na Bia uma grande parceira também nessas lutas. E falar que eu acho, sim, que a gente está fazendo um debate corajoso. Sabe por quê? Porque é um tema carregado de preconceito e desinformação. É tanto preconceito e tanta desinformação que, quando a gente fala que o Conselho está discutindo a questão da cannabis terapêutica, eu já ouvi perguntas assim, mas o Conselho hoje defende a droga, a legalização das drogas? Aí eu fico pensando que drogas. Será que seria o clonazepam, o famoso Rivotril? Será que seria o metilfenidato, a ritalina? Que droga que a gente está defendendo? Então, a gente está participando, desde segunda-feira, do segundo Congresso de Psicologia e Direitos Humanos. E não teria um momento mais apropriado para a gente fazer essa discussão na Assembleia, falando dos direitos que as pessoas têm, o direito humano à saúde, porque é constitucional, a saúde é um direito humano fundamental. E a gente precisa da acessibilidade, porque os princípios do SUS, da universalidade, da equidade, da integralidade, da universalidade ao acesso, ele é constitucional. Então, nós, Minas Gerais, precisa ter um texto aprovado, é necessário que se tenha um texto aprovado sobre a cannabis terapêutica. A gente precisa focar na distribuição pelo SUS, porque a gente tem um contexto em que esses produtos ainda não foram incorporados, se não foram discutidos no âmbito nacional. A gente tem no Brasil, há quase dez anos, graças a ações judiciais, principalmente das associações, e aqui eu já aproveito para saudar meus colegas psicólogos que estão aqui, inclusive estamos com a presidenta do Conselho de Psicologia do Distrito Federal, temos nossos colegas também da Comissão de Direitos Humanos, Daniel, a Jéssica, enfim. Então, tem dez anos que essas ações judiciais estão reivindicando na justiça o direito de importar os produtos à base de fitocanabióides. Então, para adquirir, basta a gente ir à farmácia. Só que o tratamento com esses remédios é muito caro. E aí nem todas as pessoas têm direito, têm acesso. A gente tem a judicialização também, que assegura o paciente, o remédio sem custos. Mas isso também encarece o SUS. Quando a gente impacta no orçamento do SUS, toda vez que a gente judicializa ações. E aí a gente tem uma burocracia, a gente tem uma falta de vontade política, e aí eu estou dizendo nacionalmente, para que a gente consiga fazer essa discussão. E tem um jogo de empurra-empurra, principalmente no Congresso, para que essas regras sejam estabelecidas. E essa falta de regulamentação da produção nacional mantém o país dependente da importação. Esses insumos em dólar encarecem o remédio e limitam o acesso de quem precisa, além de onerar os cofres públicos. O Ministério da Saúde reconhece o papel de condutor dessa política, e reconhece que existe um potencial terapêutico. Tem esse respaldo. Só que não tem política. Bom, eu já falei isso aqui uma vez, Beatriz, mas eu vou falar de novo. Porque eu acho que é importante a gente falar para onde a canábis está sendo usada. Por que o SUS, por que a saúde pública quer a canábis terapêutica? Porque ela é uma opção terapêutica. E ela é indicada para tratamentos de diversas patologias. Inclusive da terceira idade, quando os pacientes são refratários, é o tratamento convencional. A gente tem os quadros nosológicos, entre eles da epilepsia, esquizofrenia, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, isquemias, diabetes, náuseas, câncer. O câncer não é como para tratar da doença em si, mas dos efeitos colaterais da quimioterapia. Ele funciona como analgésico, imunossupressor, em distúrbios de ansiedade, sono, do movimento, no autismo, transtornos de ansiedade, mal de Parkinson, neuropatias, glaucoma, lesões musculares. Enfim, gente, a gente está falando de um medicamento, não é, Jânce? Da colega aqui da diretoria da Arquia Secre de Estado. E aí, desde 2015, a Anvisa, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, tem sido responsável pela regulamentação do uso da canábis no Brasil. Então, em 2015, a Anvisa permite a importação legal. Através da RDC, que é uma resolução de diretoria colegiada, que é o que norteia a Anvisa. Então, em 2015, ela permite a importação dos medicamentos à base da canábis para pacientes com prescrição médica. Por isso que a gente usa esse termo, canábis medicinal. Mas aí eu fico pensando que a gente tem que avançar no termo, para a terapêutica, porque não é só a medicina. Aliás, é pouca parceira a medicina, nesse caso, para nos ajudar nessa luta. A gente precisava, inclusive, de muito apoio do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, a gente precisava de muito apoio também da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas a gente não tem muito apoio, talvez até porque eles não entendam, não estudem, não vejam as pesquisas científicas que proporcionam para a gente essa segurança de estar aqui falando sobre a canábis terapêutica. Bom, enfim. Aí a gente tem, em 2016, a canábis é incluída na lista de plantas e substâncias de controle especial através da portaria 344. Essa atualização possibilitou o registro do medicamento à base dos derivados da planta e simplificou o processo de autorização para importação. Um ano depois, ele é incluído na agenda regulatória da Anvisa. Em 2017 também, a Anvisa aprova no Brasil o primeiro medicamento produzido com canábis, que é o Mevatil, não é isso? Mevatil. Que é o nome comercial do Satvex, não é isso? Para ser vendido nas farmácias. Então, esse remédio é usado no tratamento de espasmos relacionados à esclerose múltipla. Em 2017, ela publica uma resolução que inclui a canábis na lista das denominações comuns brasileiras e cria um GT para discutir os requisitos de segurança e do controle desse cultivo da planta no país. Em 2019, permite a venda das farmácias. E, em 2019, também ela regulamenta a fabricação, a importação e a comercialização desses produtos à base de canábis. Mesmo assim, até agora, a canábis não entrou ainda no rol do SUS. Por quê? Porque ela tem uma lei proibitiva no Brasil. Então, a regulamentação do cultivo da planta para a produção nacional, ela é uma distribuição que é que o controle social já vem fazendo isso, porque ela aprova, de forma inédita, na 17ª Conferência Nacional de Saúde, ela aprova esse cultivo da planta. Nessa Conferência de Saúde Mental também tem uma moção com 12 propostas para que o uso faça parte das políticas públicas. Então, gente, quando a gente fala de conferência, ela acontece nos âmbitos municipais, de todos os municípios, depois vem para os estados, todos os estados fazem e vai para o nacional. Então, quando chega em uma conferência nacional, é uma discussão ampla, feita pela população no Brasil. E aí o controle social, essa população, ela aprova esse uso, fala da veracidade desse uso e fala da necessidade desse uso, e a gente fica preso numa burocracia proibitiva, de que a gente não pode falar disso e que a gente precisa ficar o tempo inteiro negociando e brigando para que essas coisas sejam aprovadas. Por isso, a importância da gente estar aqui hoje pensando nesse PL. Já estou quase acabando. Então, tá. E aí a gente tem algumas propostas que foram retiradas das conferências livres, que é muito importante a gente falar das conferências livres, das conferências nacionais, que é, primeiro, a gente descriminalizar o usuário e o paciente, porque a gente tem que ter uma reparação histórica por meio de investimento para o acesso e normatização desse cultivo doméstico e associativo à cannabis. A criação de uma política nacional do uso terapêutico. A gente precisa de uma política nacional no âmbito do Ministério da Saúde. A gente tem que ter uma previsão orçamentária dessa gestão interfederativa para o uso da gente conseguir colocar, porque a gente gasta muito dinheiro, como eu já falei, com a judicialização. Então, a gente precisa fazer com essa previsão orçamentária para que o SUS consiga fornecer esse medicamento, sem a necessidade da judicialização. A inserção da cannabis também nas políticas nacionais de plantas medicinais e fitoterápicas, quando a gente fala da farmácia viva. E eu, começando com o Jans, antes de começar a audiência, porque já foi reconhecido o potencial terapêutico da cannabis. Ela pode ser integrada às práticas integrativas PICS, na farmácia viva. Entretanto, a gente tem que regulamentar o cultivo. Não adianta a gente colocar isso como na farmácia viva, não adianta a gente dizer que ela pode fazer parte da PICS se a gente não tem uma regulamentação para cultivar. E também a gente precisa fazer essa conversa com os órgãos da agricultura. Por quê? Porque quem é que vai nortear o plantio? Como a gente vai dizer da segurança dessas plantas? Então, é uma política muito extensa e grande. Ela é muito profunda. Bom, então, essa farmácia viva, ela desempenha um papel importante na política da assistência farmacêutica do SUS, porque ela promove o acesso a medicamentos fitoterápicos de qualidade, que são seguros, eficazes, enfim, para a população. E a gente também tem que criar um observatório da cannabis ativa para fins de promoção de políticas públicas que completem e complementem e reparem, e que façam uma reparação histórica disso. Ela precisa. A produção nacional da cannabis tem que ter apoio político. Ela precisa ser regulamentada no país. E a gente vai fazer. A gente não pode ter timidez, a gente não pode ser tímidos. Porque a gente precisa chamar as entidades defensoras dessa política no SUS. A gente precisa trazer essa responsabilidade. E nós vamos fazer, no dia 11, agora de outubro, de 8 às 18, um evento com apoio do Conselho Regional de Psicologia, da Cannabis Terapêuticas no SUS, as possibilidades e desafios. A Bia já confirmou presença. Porque a plenária é um espaço deliberativo. A gente não vai... Nós não vamos só propor, a gente quer deliberar. Nós não temos uma política aprovada. É diferente de quando nós fizemos a plenária sobre barragens e a questão da mineração em Minas, que nós tínhamos um GT, que não avançava. A gente tem uma política que está no PES, o Programa Estadual de Saúde, na PAS, a programação anual. Então, a gente conseguiu fazer com que esse GT, de fato, começasse a funcionar, para a gente escrever a várias mãos a política. Só que, em relação à Cannabis, a gente não tem nada. Inclusive, a gente não tem nem autorização para poder fazer o plantio. Então, a gente está numa guerra, entre aspas, em relação a essa política proibicionista. Então, nós precisamos, primeiro, criar essa política, mas, primeiro, a gente tem que regulamentar o cultivo. E aí a gente vai fazer essa discussão. O que nós podemos fazer enquanto controle social no Estado de Minas Gerais, para que a gente consiga auxiliar na construção desse PL, porque é necessário que esse PL saia, é necessário que a Beatriz consiga aprovar isso aqui. E nós vamos fazer um convite a todos os deputados e deputadas dessa casa para fazer essa discussão corajosa com a gente no SUS. Então, a gente entende que tem um longo caminho pela frente, um caminho muito difícil, mas o Conselho Estadual de Saúde está comprometido em acompanhar de perto e de colaborar ativamente com as instâncias responsáveis para garantir que as propostas se transformem em ações efetivas. E aqui eu também acho que já posso falar, Anderson, em nome do compromisso também do Conselho Regional de Psicologia nessa pauta. E gostei muito, quando a Tessa me pede para mandar o convite lá para o Distrito Federal, vamos ver se a gente, também, que vocês venham para cá nos ajudar nessa luta. E agradecer o nosso palestrante do Uruguai e todas as pessoas da mesa. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada a você, Lourdes. E parabéns por todo o trabalho do Conselho Estadual de Saúde. Nós vamos agora para a nossa última participação por videoconferência. Vou chamar a professora associada da Universidade Federal de Lavras e coordenadora de junta do Programa de Pós-Graduação em Botânica Aplicada e coordenadora do Centro Biotecnológico de Plantas Psicoativas, a Vanessa Cristina. Bem-vinda, Cristina. Vanessa, Cristina. Obrigada pelo convite. Obrigada por poder participar um pouquinho. Gostaria muito de agradecer e parabenizar a deputada pela oportunidade de estarmos aqui hoje e cumprimentar a todos que estão aqui contribuindo e discutindo com esse tema de extrema relevância para a sociedade e que precisa ser discutido de uma forma extremamente profunda. E a gente precisa também levar esse conhecimento, o conhecimento que nós temos acumulado ao longo do tempo para cada vez mais pessoas. Nesse contexto, estou aqui para contar um pouquinho da nossa história, das ações e da estrutura que nós temos nesse avanço, que também podem ajudar e podem contribuir com esse debate a partir do momento que a gente sabe os avanços que nós já temos e as estruturas que nós já possuímos aqui no Estado. Por favor, a minha apresentação. Obrigada. Começamos aqui com o futuro das pesquisas com canábis ativa, porque o futuro das pesquisas com canábis medicinal do Brasil, ele é muito promissor e ele vai além do importantíssimo desenvolvimento de terapias inovadoras, mas também ele envolve a discussão e a regulamentação de segura de várias outras áreas, como a minha área, que é o cultivo e o uso adequado dos canabinóides para a gente chegar em um tratamento e em uso seguro dos canabinóides para diversas patologias. Pode passar, por favor? Então, a minha área de atuação é o cultivo in vitro de canábis ativa. Nós iniciamos esse cultivo no ano de 2024, aqui na universidade, e ele representa um avanço significativo para a pesquisa científica no país, possibilitando a produção controlada e segura das plantas e dos canabinóides em um ambiente laboratorial para atividades experimentais, minimizando os riscos de contaminação e permitindo a padronização dos compostos bioativos, essenciais para o desenvolvimento de terapias consistentes e eficazes que possam chegar aos nossos pacientes. Próximo, por favor. Para isso, nós utilizamos várias técnicas, como estão ilustrados nessa imagem, onde nós podemos fazer o cultivo in vitro, atualmente montendo só em laboratório, mas, posteriormente, também podemos trabalhar com material vegetal em ambiente controlado, dependendo das regulamentações que nós temos no país. Por favor, próximo. Atualmente, nós estabelecemos o Centro Biotecnológico de Plantas Psicotivas, o qual a deputada nos agradeceu com a sua visita, quando esteve aqui na universidade, e nós temos projetos, então, robustos de cultivo in vitro e de biotecnologia que atingiram fases avançadas já de desenvolvimento. Nossa equipe, ela está capacitada para realizar experimentos que otimizam a produção dos canabinoides e para permitir o estudo detalhado das propriedades farmacológicas da planta, sempre focando na produção da planta em condições controladas. Com isso, nós estabelecemos o Centro Biotecnológico de Plantas Psicotivas, ele opera sob autorização da Anvisa para pesquisas biotecnológicas, no estado de Minas Gerais, e é um dos poucos estados, nós e a Universidade Federal, um dos poucos centros biotecnológicos do país que tem autorização da Anvisa, nós, aqui no estado, estamos bem avançados nisso, porque temos, das três autorizações da Anvisa, nós temos dois laboratórios que têm autorização, o nosso e o da Universidade Federal de São João Del Rey, representado pelo professor Joaquim, né, para pesquisas biotecnológicas. O laboratório, o Centro Biotecnológico de Plantas Psicotivas, ele é vinculado ao Programa de Pós-Graderação em Botânica Aplicada, e ele também faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Translacional, que é ligado ao estado de São Paulo, à Universidade Federal, à Universidade Estadual de Ribeirão Preto. Nesse sentido, é muito importante ter o Centro Biotecnológico ligado, relacionado, à pós-graduação em Botânica Aplicada, que nós conseguimos também formar recursos humanos nessa área de pesquisa. Por favor, o próximo. O Centro Biotecnológico foi inaugurado, foi uma grande alegria a inauguração dele, porque como os professores Igor e Joaquim já falaram bastante aqui, né, é muito difícil conseguir recursos, principalmente recursos financeiros, para conseguir fazer as pesquisas com canábis, e aí nós conseguimos fazer essa parceria com os pesquisadores do estado de São Paulo, e conseguimos estabelecer o laboratório. Então, o laboratório foi inaugurado com a presença dos nossos parceiros, dos psiquiatras Alexandre Kripa e Jaime Arralac, também com a presença do farmacêutico aqui da Universidade, do professor Fernando Ferrari, que também estuda receptores endocannabinoides desde a sua graduação, e a cerimônia também contou com a participação da reitoria, mostrando, né, marcando o início da pesquisa e o desenvolvimento de canábis na universidade. Com essa parceria, nós também conseguimos fazer um grande link entre a pesquisa básica da Botânica e a pesquisa aplicada, já que os professores psiquiatras Alexandre Kripa e Jaime Arralac trabalham já na área bem aplicada. Nós conseguimos linkar essas áreas de forma muito expressiva e muito boa dentro do país. O próximo, por favor. O nosso laboratório é pequeno, a nossa infraestrutura é composta por, foi composta por recursos da UFA e que vieram através dessa parceria do INICET, mas nós temos uma estrutura robusta que permite a realização de pesquisas avançadas no cultivo in vitro, na química de canabinoides e alguns equipamentos de precisão e ambiente controlado e supervisionado para o desenvolvimento das plantas. Nós também, por favor, próximo. Uma das grandes dificuldades nossas, o próximo, por favor. Uma das grandes dificuldades nossas também é obter material vegetal, né? Diante de toda a regulamentação, todas as etapas são difíceis e a etapa de obtenção de material vegetal também é muito difícil. Então, nós temos parcerias importantes, principalmente para a obtenção de sementes e materiais vegetais, que é feita com a Polícia Civil de Minas Gerais, que nos permite manter as atividades do centro de pesquisa de forma legalizada e segura dentro da regulamentação que nós temos hoje vigente, que seria muito interessante que a gente pudesse melhorar essa regulamentação para que a pesquisa pudesse avançar de forma mais ágil, que a gente pudesse ter acesso a materiais estratégicos. É, com essa, diante dessa parceria também de obtenção de sementes a partir da Polícia Civil, a gente tem várias outras ações, juntamente com os peritos da Polícia Civil, desenvolvendo vários protocolos em conjunto e discutindo também várias ações que a gente pode realizar com relação à canábis. O próximo? Então, após a coleta do material na Polícia, nós trazemos o material para o centro biotecnológico e aí nós temos que ter um controle rigoroso de todo o processo experimental, desde a manipulação das sementes até a produção dos compostos vegetais, seguindo todos os protocolos de segurança e as normas laboratoriais que são exigidas pela Anvisa. A produção do centro de pesquisa inclui artigos publicados, então nós procuramos ter impacto na pesquisa, abordando desde o cultivo e a produção de canabinoides até a aplicação medicinal dessas substâncias. Esses artigos, eles destacam, eles são importantes como nossa contribuição para o avanço do conhecimento e das práticas científicas relacionadas à canábis medicinal. Próximo? Além disso, assim como o professor Igor, a gente estabeleceu uma disciplina aqui na universidade. Pode passar, por favor? Essa disciplina é chamada Canábis Medicinal da Botânica ao Medicamento. Ela é ministrada para os alunos de pós-graduação, para os alunos de pós-graduação de todos os cursos de pós-graduação que nós temos na universidade. E aí nós discutimos de forma aprofundada desde a botânica da planta até as regulamentações e fazemos algumas visitas em algumas associações, né? É importante que os alunos tenham esse contato com as associações, é importante que as associações tenham esse contato conosco também para adquirir experiência prática e tornar os conhecimentos melhorar e formar profissionais para o setor. Nessas imagens é uma visita à empresa Isolados, que é uma empresa mineira de produção de canabidiol, né? É uma empresa muito importante e foi uma experiência muito engradecedora para a disciplina. Próximo. Nós também temos alguns, diversos grupos de apoio, né? Onde trocamos experiências e aprimoramos as nossas técnicas. Precisamos procurar grupos de apoio também. Porque, como os professores anteriores já falaram, temos muitas dificuldades em conseguir apoio principalmente financeiro para o financiamento de nossas pesquisas. O próximo. Então, o Centro Biotecnológico de Plantas Psicoativas, apesar de recente, que ele foi inaugurado em 2023, após uma grande luta para a obtenção de autorização da Anvisa, para aportar os recursos financeiros para a construção do laboratório, para a obtenção do material vegetal juntamente com a polícia, ele tem desempenhado o papel na integração da ciência com as necessidades sociais e no desenvolvimento das políticas públicas que regulamentam o uso da canabidiol medicinal. O nosso trabalho, ele tem sido muito focado em contribuir diretamente com o desenvolvimento da pesquisa e contribuir com as regulamentações mais adequadas para o cultivo e a produção de canabinóides. Essas pesquisas são muito importantes para envasar a legislação também com dados científicos sólidos e promover a conscientização da sociedade sobre o potencial terapêutico da canabes. Essas iniciativas, tanto de pesquisas quanto de formar profissionais, formar profissionais na área e em todas as áreas, partindo do cultivo e do conhecimento sobre a planta até o uso medicinal, são extremamente importantes para a sociedade. Então, o nosso centro também apoia iniciativas sociais que buscam facilitar o acesso a pacientes, trazendo profissionais com bastante conhecimento sobre a área, que possam também ajudar outros profissionais e gerar conhecimento técnico-científico para conseguir transformar essa abordagem de saúde pública para a canabes medicinal, promovendo, sempre tendo como foco, contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Então, gostaria de agradecer e reforçar a importância das pesquisas com canabes para a ciência e para a saúde pública. Também adicionar, reforçar o que foi falado pelos nossos colegas, principalmente pelos colegas das universidades, da grande dificuldade que a gente tem em conseguir financiamento para dar continuidade a essas pesquisas e, principalmente, pelo estigma que a planta tem também e agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar aqui contribuindo e contando um pouquinho da nossa história. Obrigada. Nós é que te agradecemos e parabenizamos pelo trabalho. Eu quero lembrar que as apresentações ficam disponíveis no portal da Assembleia Legislativa para todo mundo consultar. Nós vamos agora, e foi de propósito, a gente teve uma metodologia muito importante nessa audiência. Espero que nós tenhamos convencido suficientemente a FAPMIG para que nós tenhamos mais pesquisa. Eu quero agradecer pela presença. Outro dia, o reitor da Universidade Federal de Viçosa falou que nunca veio tantas vezes na Assembleia como no último período, porque foram várias audiências públicas aqui na comissão. Talvez o mesmo com a FAPMIG. A gente está sempre convidando, porque a FAPMIG é uma parceira estratégica de vários debates, aliás, é uma parceira estratégica da sociedade. E, nesse debate, é também. Então, eu vou passar a palavra para o Fabiano. O Fabiano é chefe de departamento do Núcleo de Inteligência Organizacional e Gestão Estratégica, que aqui está representando a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Com a palavra, Fabiano. Boa tarde. Pode só juntar. Só juntar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer o convite, em meu nome, em nome do professor Carlos, que não pôde vir, estava na reunião do CONFAP, de participar novamente dessa reunião do Tratado Tema sobre Pesquisa em Cannabis. Bem, para quem não conhece, a FAPMIG é a Fundação de Amparo do Estado de Minas Gerais. Ela tem a missão de fomentar pesquisas, especialmente aquelas que têm um impacto no desenvolvimento do Estado e na qualidade de vida da população, que é o que a gente está lidando aqui. A FAPMIG, ela financia projetos por meio de chamadas públicas. Então, desde chamadas públicas com temas específicos, como o PP-SUS, que é direcionada a resolver problemas do SUS, aquelas universais, que é o pesquisador, decide qual é a área que merece ser pesquisada, e de inovação, onde a gente busca empresas resolverem problemas de inovação para que isso possa gerar algum tipo de desenvolvimento para o Estado. Desde 2010, eu estava olhando, por coincidência, o Igor Dimitri, da UFMG, foi o primeiro pesquisador a receber um projeto sobre canábis na FAPMIG. Desde então, houve um aumento significativo da demanda por esse tipo de projeto, tanto é que esse ano a gente tem 12 projetos sendo analisados ainda, não saiu o resultado deles, sendo analisados no tema. desde a professora Vanessa, que esteve aqui, ela subeteu, o professor Joaquim também, então nós temos, os pesquisadores estão solicitando, e é até um apelo que a gente faz, que, como a FAPMIG trata de chamadas públicas, que os pesquisadores demandem as nossas chamadas, porque isso é um indicador importante para a gente verificar a relevância do tema. e a relevância é um fator importante para os pesquisadores julgarem o impacto que aquilo pode gerar na sociedade. A relevância também é levada em consideração não apenas o impacto científico que aquela pesquisa pode gerar, mas também a qualidade da pesquisa para a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento. Então, quanto mais se falar sobre canábis, quanto mais se mostrar o impacto que isso pode gerar para a saúde, mais isso vai ser reconhecido e a probabilidade de aumento de projetos financiados é maior. Infelizmente, o recurso é finito, como foi solicitado em várias áreas, o recurso é finito, a gente tem em todas as áreas o conhecimento para financiar, mas a gente está sempre aberto a discutir, discutir linhas específicas disso, tratando especificamente com a Secretaria de Saúde, nós temos chamadas que são financiadas em conjunto por próprias pessoas, que isso pode virar uma linha temática dentro dessa chamada. Então, existem caminhos para o financiamento, mas o caminho sempre vai passar por instituições, empresas, pesquisadores, e caminhando projetos da FPMIG. E, por último, eu gostaria só de enaltecer o trabalho nas associações, eu acho que vai ser um papel fundamental, não apenas para os seus associados, para as associações, mas para levar a discussão à frente. E essa discussão, realmente, ela merece ser alcançar a sociedade inteira e virar um tema de pauta constante nas nossas discussões. É isso. Obrigado. Fabiano, um dos encaminhamentos do GT é nós termos uma reunião com a direção da FPMIG. Então, já vou ver para a gente dar sequência. Então, agradecendo a sua participação, dizendo que o nosso próximo passo também é uma reunião com a direção da FPMIG para que nós possamos aprofundar essa discussão e esses encaminhamentos. não por acaso, nós deixamos os nossos últimos dois convidados, porque também todos que disseram antes, ou vários que falaram antes, disseram da importância do poder público. Então, agora, a gente vai ouvir a Samira, que é coordenadora da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria de Estado da Saúde, que aqui está representando o secretário. Depois da Samira, nós vamos ouvir o Jans. E aí, para fechar, eu vou já pedir quem está aqui conosco que queira fazer uma breve fala, considerando as condições de já termos avançado. Acontece comigo todo dia que eu tenho audiência, já avançarmos para o almoço, mas tem gente que está aqui acompanhando, que se mobilizou para essa audiência, e aí eu vou perguntar se quiser fazer uma breve fala de dois minutos, e aí nós vamos finalizar esse nosso grande painel de discussões. Então, Samira, por favor, com a palavra. Boa tarde. Mais perto. Melhorou? Isso. Então, boa tarde. Agradeço muito, em nome do secretário, o convite. Agradeço a toda a mesa, na pessoa aí da Beatriz, e também as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais da Assembleia. É muito rica toda a discussão, e aprendi muito, Beatriz, obrigada. Participei da anterior e também aprendi muito, ampliou muito os meus horizontes e o conhecimento. e é um espaço muito importante, inclusive, para nós podermos identificar as demandas que existem na sociedade, que, para nós, elas podem não estar muito claras dentro do poder executivo, para nós que criamos as políticas. Quero destacar que na comissão de farmácia e terapêutica, nós temos um processo para incorporação de produtos que são disponibilizados no SUS e em Minas Gerais. Então, vocês podem entrar, e aí qualquer pessoa, Beatriz, qualquer cidadão, pode acessar o nosso site, no topo da página do saúde.mg.gov.br e no link profissional, lá vai ter uma descrição, comissão de farmácia e terapêutica, vocês poderão conhecer o nosso trabalho, saber quem nós somos, e também tem todo o formulário, passo a passo para a solicitação de incorporação de produtos ao SUS de Minas Gerais. Isso inclui produtos derivados da canábis, mas outros produtos também, e qualquer cidadão pode fazer essa solicitação. Em relação em específico aos produtos derivados da canábis, foi muito bom a Lutz ter tocado no tema da questão da legislação. Nós temos as amarras legais dentro da Comissão de Farmácia e Terapêutica, nós só podemos avaliar produtos que sejam livremente comercializados no Brasil, então, a gente não pode, por exemplo, avaliar um produto que ele só tem acesso por meio de importação, não é possível isso para nós. e o produto que tenha registro ou algo assemelhado a um registro dentro da Anvisa e outras legislações que sejam específicas. Em 2021, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde, ela avaliou produtos derivados da canábis para pacientes do grupo pediátrico com epilepsia refratária, então, eles não respondem a nenhum tratamento que já existe no SUS. à época, em 2021, a Conitec entendeu, e foi contrária à incorporação dentro do SUS, pela falta de estudos, aí caímos novamente no mesmo problema, pela falta de estudos clínicos suficientemente robustos, pelas reações adversas, então, eles entenderam que naquela época os produtos não eram seguros para as crianças, e com muito abandono de tratamento devido a essas reações adversas, além de um impacto orçamentário elevadíssimo, o que ocorre porque quando o produto é pouco comercializado ou importado, realmente os custos são muito elevados, como a própria Lourdes mencionou aqui, então, torna impossível inserir esse produto dentro do SUS. Eu destaco que, da fala de tudo, de todos que falaram aqui, eu vi a grande importância de investirmos na pesquisa, principalmente com foco na pesquisa clínica. Eu sei que muitos falaram aqui para investigar a planta, o cultivo, as extrações, mas é muito importante a compreensão da dose para o paciente, porque, com certeza, esses estudos tiveram esse problema e por isso que a Conitec rejeitou. Então, é importante investirmos nessa pesquisa clínica para identificar doses seguras desses produtos para os diferentes públicos, e principalmente para o nosso público. O brasileiro é miscigenado, a nossa genética é diferente, então, é normal que os nossos receptores sejam também diferentes. E muitos estudos são só internacionais. E, normalmente, infelizmente, hoje os estudos retiraram a questão da etnia, quando eles fazem a descrição do grupo que fez parte daquela pesquisa, o que para nós é muito ruim. Hoje não é mais obrigatório colocar qual é o perfil étnico daqueles pacientes. E a maioria vão ser caucasianos, por exemplo, então, somente pacientes brancos que vão responder de forma diferente, ou a gente pegar um estudo que foi executado no Japão, o perfil genético vai ser totalmente diferente do relacionado ao Brasil. Então, é muito importante, então, assim, junto com a Beatriz faço voz da FAPEMIG, eu sou avaliadora do PP-SUS, então, assim, seria importante termos uma linha de pesquisa voltada para essa compreensão, pesquisa clínica, fazer no hospital das clínicas, nos hospitais das clínicas das universidades, esse acompanhamento de perto aos pacientes, identificarmos quais são os produtos e as doses mais seguras para esses pacientes, para que nós possamos, então, avaliar essa incorporação de uma forma mais generalizada dentro do SUS. A gente não pode esquecer que, quando a gente coloca no SUS, são muitos pacientes que têm acesso. Então, os riscos inerentes a reações adversas, interações medicamentosas, são inúmeros, e a nossa responsabilidade reduzir a inequidade, mas com produtos efetivos, eficazes e seguros para toda a população. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Vou passar para o Jans Bastos, diretor de políticas de assistência farmacêutica, também representando aqui o secretário de Estado da Saúde. Obrigada, é bem-vindo. Boa tarde. Cumprimento a todos da mesa, professora, deputada Beatriz. Agradecemos o convite. Primeiramente, colocar que a secretaria de Estado de Saúde fica muito feliz de ver essa discussão ampla. assim como a Samir colocou, eu aprendi muito aqui, e nós, enquanto executor e também co-formulador, aqui nós estamos dentro da Casa Legislativa, que vai formular, mas nós estamos co-formulando, nós estamos participando desse processo para co-formular a política pública. É muito importante esse diálogo para que não haja um descompasso, igual a Samir colocou, às vezes nós pensamos legislativamente em uma questão, mas quando nós vamos esbarrar em alguns outros aspectos da implantação da política. Então, nós estamos aqui podendo trazer algumas questões da implantação da política pública, muito importante. Então, acho muito interessante nós ter essas outras visões, porque isso dá insight para o próprio formulador, o próprio patrocinador dessa política, no sentido de, às vezes, nós que estamos lá no nível central e tudo, não estamos enxergando o chão de fábrica. Então, esse tipo de audiência é muito importante para nós pensarmos nessas questões atinentes à política. E aqui, de tudo que nós discutimos, nós, se for falar política em relação à cannabis no país, nós temos uma política regulatória, e olha lá, nós não temos nada além disso. Mas essa política regulatória, ela evoluiu. Eu acho que, ao longo da fala de todo mundo aqui, nós conseguimos ter essa dimensão, que nós saímos de um proibicionismo explícito e taxativo, para hoje, nós teremos produto, autorização e verificação de qualidade, que é muito importante. Quando nós vamos falar de segurança, nós temos que ter as metodologias e tudo para olhar a qualidade desses produtos. Então, nós temos evoluído no marco regulatório, que é a política que nós temos hoje nacionalmente falando, e isso está em rediscussão. E nós esperamos que o novo marco regulatório da Anvisa nos dê mais segurança ainda para conseguir implementar políticas locais. Porque políticas locais, elas podem servir de laboratórios para políticas nacionais. Então, dar esses passos também, seja a nível municipal, seja a nível experimental, seja a nível estadual, nós temos alguns estados que têm políticas com inúmeros desafios, podemos também fazer benchmarks com relação a eles. Eu acho que fica então a sugestão para o GT. Temos os municípios, uma outra sugestão também, a gente envolver o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, a representação do Cosenza também, porque se a gente for pensar em uma política estadual, ela necessariamente vai passar pelos municípios, pela implementação ali em nível municipal, muito provavelmente na atenção primária em saúde, ou depender das condições. Se a gente for olhar a gleba de doenças que a gente tem estudos no âmbito de medicina e do canabinoide, é um termo que está surgindo e agora, a gente tem muitas doenças que são de característica de manejo na atenção primária em saúde. Então, envolver esses gestores municipais também é importante na consecução e na idealização dessa política. Mas, eu queria reforçar aqui o compromisso da Secretaria de discutir de maneira técnica mesmo, sem nenhum viés ideológico, proibicionista e assistencial. Eu estou aqui enquanto representante da assistência, eu estou dentro da subsecretaria de acesso ao serviço de saúde, então, a gente pensa o tempo inteiro no provimento de acesso para a população. E aí, fazendo um grande apanhado de tudo que a gente discutiu aqui, a gente vê que a gente tem dois pequenos desafios aqui na implementação de uma política estadual. Ter o produto e que esse produto seja utilizado da melhor maneira possível. E isso requer uma política que, assim como a gente vê a tramitação aqui nessa casa, que está em várias comissões, essa política ela é intersetorial, ela é interfederativa e ela é uma grande parceria de toda a organização da sociedade civil. Por isso que a gente vem falar nisso. É uma política que ela requer uma mudança até do pensamento coletivo, do status quo. Porque a gente vem desde a regulamentação do plantio, a regulamentação e o fomento a esse plantio em algum determinado momento, porque se a gente ficar baseando num plantio por autorização judicial, a gente não consegue expandir isso para a população em geral. A gente consegue fazer laboratórios que podem gerar os dados para isso. Isso é muito importante. Então, eu vejo essa política que vem desde a produção do insumo, da planta, do plantio, envolvendo desde os órgãos no âmbito da agricultura, Embrapa, Ematé, e questões de entidades e órgãos equivalentes em nível federal também. E aí, eu acho que a gente também pode mobilizar para ter essa discussão no âmbito do Congresso Nacional sem prejuízo de a gente discutir aqui, para que a gente tenha o produto. tem a matéria-prima aqui no país. Quando a gente regulamenta o cultivo e depois vai regulamentando as fases posteriores, a gente vai baratear muito essa questão desse produto. E a política em si, ela perpassa e é princípio da saúde, mas ela também tem que envolver essa questão intersetorial para ela ser mais sustentável. Eu cito como exemplo a questão das farmácias vivas. Muitas vezes, a gente tem um fitoterápico, etc., mas a gente tem, está regulamentado, está disponível na teoria, mas quando a gente vai adquirir esse produto, por exemplo, no mercado, não tem o setor produtivo por trás, porque a política não foi pensada lá do início. A gente tem que garantir a existência do produto para que a gente consiga fazer o uso e distribuir. E aí eu digo garantir, não único e exclusivamente no uso experimental, no uso em associações. Associações hoje estão fazendo esse papel importante, elas estão produzindo isso, elas estão fazendo uma política de saúde sem muita, a ajuda do poder público, não dizer que o poder público está atrapalhando, mas a gente tem que começar a trazer essa experiência e trazer isso, porque a gente tem vários desenhos que a gente pode tentar implementar essas políticas, uma política estadual de Cannabis, por exemplo, de uma maneira gradativa. A gente tem questões de a gente fazer uma política em redes e envolver as associações, envolver pequenas questões, mas também do fornecimento sistêmico. e aí a gente precisa de uma produção industrial, a gente precisa de uma regulamentação de questão de qualidade, de tudo, que a gente possa colocar esse rito da Comissão de Farmácia Terapêutica para ter produtos. Então, a gente pode implantar em diferentes níveis, com base nos diferentes produtos, nas diferentes evidências para cada doença. A gente fica muito preso, quando a gente vai falar em SUS, da manhã geral, para colocar para todo mundo, nessa questão da evidência científica. Então, aí entra a questão da pesquisa e tudo, a gente tem que ter evidência, a gente já tem evidências maiores para algumas doenças, tem outras que a gente vai ter que, nessa política, fomentar a produção das evidências, mas para essas que a gente já tem evidências maiores e que a gente já tem produção nacional dos itens, e aí eu já cheguei a visitar plantas industriais e vi que a gente tem capacidade produtiva, até aqui instalada aqui no próprio Estado, a gente pode tentar fazer uma avaliação mais sistêmica para um acesso mais sistêmico do que a gente tem de produto acabado e tudo. Então, são múltiplas frentes para a gente manter essa política, a secretária está aqui à disposição para contribuir na consecução disso e colocar tanto os desafios quanto possibilidades que a gente enxerga nesse processo. Eu acho que o grupo de trabalho também pode evoluir para uma submissão na Comissão de Farmácia Terapêutica, juntando essa evidência científica, todos esses especialistas que estão ali, para que a gente possa seguir esse rito mais burocrático, mas aí a gente disponibiliza de uma maneira perene, porque quando está ali incorporado e tudo, a gente avalia, mas tem todo um processo, inclusive de educação. A ESP fez a participação aqui, não só a ESP, como a Universidade Pública, de educar os profissionais que vão receber esse produto na eventual incorporação. Eles têm que estar capacitados para manejar isso ali, seja na atenção primária, seja na atenção ambulatória real especializada. Então, é uma política muito grande, eu acho que a gente tem que pensar nessas frentes, quando a gente vai lá, e o Executivo está à disposição para contribuir e a gente implantar da melhor maneira possível o que for, nem que seja por etapas, nem que a gente siga nesse processo, mirando a utopia, mas, às vezes, dando pequenos passos que vão abrir caminhos para uma implantação mais sistêmica, para uma discussão nacional. Então, a gente está aqui para se manter à disposição, à luz do debate assistencial e técnico-científico mesmo, a Secretaria está à disposição para essa discussão. Vou encerrar minha fala e muito obrigado. Muito obrigada. só a gente está com quatro inscrições de quem está acompanhando o debate. Eu vou passar a fala agora para o Dário de Moura, que é ativista pela Cannabis Medicinal. Eu vou pedir falas de dois minutinhos, breves, para marcar. E depois o Dário, depois o Dário já se prepara, o Dário. Boa tarde. Boa tarde, deputada Berta Serqueira, colegas que compuseram a mesa dessa audiência. Como que é importante esse debate sobre a Cannabis Medicinal no espaço institucional, sobretudo no espaço legislativo, porque o Brasil vive nos últimos dez anos a transformação irremediável da entrada do assunto da Cannabis Medicinal na pauta das necessidades importantes para o Sistema Único de Saúde. E, quando falamos de uma política como farmácia viva, essa pauta é tão dinâmica nesse momento no Brasil, porque ela é, para mim, o canal de entrada, sobretudo, ou a porta de entrada, para que a juventude se insira na importância da conquista democrática, que é um medicamento desse no Sistema Único de Saúde. A construção, Belo Horizonte, por exemplo, está engatinhando no processo de construir a farmácia viva como uma política pública que efetivamente tenha um sistema produtivo, produtivo, e é a mobilização da sociedade. Na medida em que tem associação de pacientes, na medida em que tem usuários que demandam essa necessidade, é que fazem com que o Estado se mova, com que a institucionalidade se mova e as pessoas possam entender que isso é uma coisa importante. O SUS se fundamenta nisso. O município precisa de um medicamento, ele decide pela compra, ele tem essa autonomia. Então, nós estamos falando disso, da construção e do resgate de uma solução que são, não só a maconha medicinal, mas os fitoterápicos no Brasil. Então, a consolidação disso, dar passos objetivos, de ter o fomento na pesquisa, porque nós sabemos que uma planta em si, dentro do quadro da construção do sistema econômico, ela é uma coisa que gera muito pouco imposto na cadeia produtiva. É necessário que se transforme em produtos com valor agregado, que o Brasil saia da dependência de importar, importar insumo, importar insumo de maconha, dessa planta tropical. É a mesma coisa que importar mandioca para poder fazer tapioca, como diz o neurocientista o Siddhartha Ribeiro, exatamente. Então, assim, parabenizar, gente, porque essa ocupação desse debate, a evolução, a equipe, a Comissão de Ciência e Tecnologia poder discutir isso e essa discussão evoluir, porque é necessário que exista não só o letramento da institucionalidade, como também a intervenção da sociedade civil, que demanda isso como uma decisão e um caminho concreto. Isso é que abre as portas, isso é que rompe os desafios. Rompe os desafios para que o Ministério da Saúde regulamente o artigo 2º da Lei de Drogas, que permite já ele dar as condições concretas para que ele não só desburocratize a pesquisa na universidade, faça com que a Anvisa, de um lado, cobra evidências científicas e, do outro lado, impede que a pesquisa seja desburocratizada para que ela aconteça e essa evidência seja pautada dentro dos documentos que ela reconhece, porque, no mundo, nós já temos essas evidências, nós já temos, é fonte de consulta e não só de consulta, de produção. O primeiro estudo científico que provou que CBD é uma coisa eficiente para convulsão foi feito no Brasil, a revelia da própria constitucionalidade, porque a ciência é assim, ela precisa de produzir a inovação e abrir os caminhos. Então, esse debate, perseguir nessa casa legislativa, um dos estados que ainda não tem nenhum município, é o que, nenhum município que tem política de fornecimento de medicamentos à base de maconha, é o estado de Minas Gerais. E nós precisamos de evoluir nisso. Obrigado. Obrigada, Dário. Eu vou avisando quando finalizar, está bem, gente? O tempo, o Dereck, depois o Dereck, a Lúcia. Olá, boa tarde, gente. Prazer, meu nome é Dereck. Agradecer aqui, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, a primeira vez em uma assembleia, e agradecer também a Angatu pela oportunidade do voluntariado, sou associado voluntário na associação. E é com imenso prazer que eu participo disso para poder ajudar, para poder aprender um pouquinho mais sobre o universo da cannabis. Tem um projeto sustentável chamado Brizé, um projeto sustentável que envolve moda e cannabis. Então, a gente entrou recentemente no mercado com a nossa primeira coleção feita com fibra de cânhamo. E é uma oportunidade enorme estar aqui, compartilhando um pouquinho do meu projeto, compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês para comigo. E é isso, é uma honra estar aqui, poder apresentar um pouquinho do meu projeto, que começou com a moda, e estudando um pouquinho sobre a moda, sobre a sustentabilidade, a gente achou o tecido da fibra do cânhamo como uma oportunidade de entrar no mercado e um viés sustentável que engloba não só o mercado da moda, mas engloba a saúde, porque vem da cannabis e a cannabis supri várias necessidades do nosso ambiente. Então, é isso, agradecer um pouquinho, falar um pouquinho do meu projeto e, principalmente, agradecer a Angatu pela oportunidade de estar aqui na Assembleia e pelo voluntariado. Muito obrigado. Quase que eu falei graças. Obrigada. agora nós vamos ouvir a Lúcia e, na sequência, o Matheus. Boa tarde. É a minha segunda vez aqui. Eu sou farmacêutica. É a primeira vez que a gente teve essa oportunidade. eu tive uma oportunidade de falar da empresa que eu represento e queria agradecer novamente à deputada Beatriz por ter aberto essas portas para a gente começar esse debate tão importante. Parabenizar a fala do Jans e da Samira que foram cirúrgicas em como a gente tem que ver os produtos à base de cannabis como medicamento com foco em segurança acima de tudo. Então, hoje, eu sou gestora farmacêutica da Easy Labs, Farma, que é a primeira indústria 100% especializada em produtos à base de cannabis e a gente é 100% verticalizado. Então, o ponto importante dessa cadeia de supply e de controle é o que a gente traz como um diferencial. Então, eu fico muito comovida de falar que hoje a gente tem a primeira linha de purificação e de padronização de insumo de cannabis do Brasil e que hoje o Brasil já é, sim, reconhecido por fabricar tecnologia e por entender que é por aí que a gente vai prover a assistência para todo mundo, para o SUS, para quem pode, sim, comprar e consumir na farmácia, para quem não tem condição, também vai ser fornecido e eu acredito muito nisso. Então, eu acho que o mais importante é a gente conversar sobre o como, principalmente fomentando a questão da pesquisa clínica, porque a evidência terapêutica a gente tem. Eu acho que todo mundo que está aqui tem alguém na família, os meninos aí da Angatu também. Eu tenho a minha mãe, que é o meu propósito, então, eu acho que a evidência terapêutica ela é perfeita. E a clínica precisa realmente ser fomentada. Mas hoje a gente já tem segurança, qualidade farmacêutica dentro do nosso país. Então, a realidade ela está em evolução e eu fico muito feliz de poder sempre que essa casa abre esse debate estar aqui. E eu queria fazer uma solicitação para, das próximas vezes, trazer também a indústria para fazer parte da mesa, junto com as associações, junto com a secretaria, porque, é como eu disse da primeira vez, eu acho que tem espaço para todo mundo, porque, no final das contas, é um bem comum. É fomentar pesquisa, é dividir conhecimento, é acreditar que a gente tem muito mais para oferecer. E não só uma questão de preço, de preço, de onde vai plantar, de como vai ser feito, mas vai além disso. Então, eu queria agradecer mais uma vez esse momento, deixar as portas da nossa indústria abertas para quem quiser conhecer e falar que a gente, hoje, é referência em transferência de tecnologia dentro do meio farmacêutico de cannabis medicinal e referência científica. Também estamos fomentando a pesquisa. E aí, convido a todos vocês para entrar no nosso site, deixo meu contato também depois para que a gente possa fazer parcerias e fomentar juntos esse mercado que é tão importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Eu acho que, quando a gente é próxima audiência, que eu acho que vai ser marcada, que é um requerimento meu que está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, é uma oportunidade para a gente incorporar essa sua solicitação e sugestão. Nós vamos ouvir agora o Matheus e, depois, o Matheus, o Igor. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. Nome no qual cumprimento todos os presentes aqui na casa. Gostaria de falar, aproveitando essa pauta cannabis, gostaria de falar de coragem. Nós, que estamos na linha de frente, temos que ter coragem. O deputado aqui tendo coragem de defender como parlamentar que é essa pauta. O outro parlamentar aqui, candidato, defendendo essa pauta. O médico aqui, o doutor Igor Cabral, que também teve a coragem de incrementar esse curso nas faculdades. Os pesquisadores tendo coragem de levar projetos para a FAPEMIG, tudo. A gente vê também a coragem que os pacientes têm de levar essa pauta também para casa pelos preconceitos familiares. A gente enfrentou isso no caso dos meus avós e gostaria, pela fala bem rápida, gostaria de encerrar homenageando o meu avô, que faleceu agora no último domingo, foi paciente, começou o tratamento com cannabis com 95 anos de idade e viveu até os 99. A cannabis o Deus sobrevida, então a gente vê que não tem idade para começar com esse tipo de tratamento. E é isso, obrigado a todos. Matheus, nós que agradecemos, como é o nome do seu avô? Como é o nome do seu avô, Matheus? José Arteson Soares. Vamos deixar a nossa homenagem aqui para ele. Obrigada. Obrigado, deputada. Nós vamos ouvir o Igor Rezende e fechamos com a Tessa Guimarães. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Igor, sou ativista da Marcha da Maconha de Belo Horizonte e vim aqui hoje a pedido do coletivo, do movimento social, para fazer a leitura de um pequeno manifesto e falar algumas palavras. Mais de 60% dos medicamentos lançados até hoje no mundo são originários de fontes naturais, ou seja, são compostos, produzidos, derivados ou inspirados em substâncias por seres vivos como plantas, animais ou micro-organismos. O governo, para combater a bioperataria e apropriação do conhecimento tradicional, criou o SISGEM, Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. Para se realizar qualquer pesquisa com uma planta ou enviá-la em uma remessa para análise, é necessário que o pesquisador tenha feito cadastro nesse sistema, onde outras informações é obrigatório que ele seja, que ele diga se alguma comunidade tradicional está envolvida com o conhecimento dessa planta, isso para que, se for o caso dessa molécula natural for responsável pela produção de algum medicamento, a população, onde o conhecimento tradicional foi oriunda, recebe uma contrapartida financeira. A maconha é uma planta que já é domesticada pelo homem há tantos milhares de anos que é difícil dizer sua origem ou, tradicionalmente, por qual cultura a trouxe até aqui. Portanto, ela não se encaixaria em um cadastro obrigatório no cisgen. Porém, nós temos memória histórica e sabemos que, por mais que as sementes dessa planta tenham sido trazidas às Américas pelos colonizadores para implantar a cultura do cânimo para fibras, foram os negros escravizados, indígenas, quilombolas, que perpetuaram a cultura do cultivo da maconha para a produção das flores, a parte que é responsável pela maior relevância medicinal. Tanto sabemos disso que a primeira lei criada para proibir o uso da maconha de fato foi criada para oprimir o povo negro visto o nome Lei do Pito do Pango, que proibia o uso tradicional medicinal da época, que era o cachimbo. Esclarecidos nesses pontos, nos vem o questionamento sobre certas iniciativas em separar a canábis medicinal de maconha. Estão tentando se aproximar do conhecimento quilombola, indígena, popular, embranquecendo a maconha em canábis medicinal, para que eles escolham os louros da mudança. Enquanto isso, as comunidades afetadas pela guerra às drogas seguem esquecidas e marginalizadas pela mesma planta, em que hoje estão querendo transformar em canábis medicinal. é maconha, é a marcha da maconha como o primeiro movimento do país a levantar a pauta e colocar em evidência o absurdo de se perseguir uma planta, é deixada de fora da discussão por essas pessoas que apropriam daquilo que lhes convém. A marcha da maconha, ela produziu esse manifesto para expor a sua indignação, principalmente ao rótulo dessa audiência pública, me desculpem aos que trabalharam para isso, mas uma audiência pública, onde se fala que é para a inclusão de canabidiol em medicamentos à base de canabidiol do SUS, a gente está falando de uma molécula, entre mais de 500 moléculas que se associam ao nosso corpo. Então, é uma coisa que não condiz. O uso medicinal da maconha é milenar. Então, por que a gente vai fazer uma assembleia de fornecimento de uso de canabidiol no SUS? E a gente sabe que hoje mais de 100 mil pacientes são tratados com óleo de extração integral da planta no Brasil. Quem trata hoje o público brasileiro não é a indústria farmacêutica. Inclusive, liberados da indústria farmacêutica, é bem restrito e só tratam pequenas, algumas patologias que são liberadas se a gente for olhar por lei. Então, a gente tem que parar de olhar para o canabidiol, para a canábis medicinal, como se não fosse maconha. Canábis medicinal é um termo que foi criado para embranquecer a luta que a maconha sofre em tratar pessoas há muitos anos. Hoje, nós temos muitos e muitos pacientes, milhares de pacientes atendidos com associações brasileiras que tratam efetivamente esses pacientes, que não são indústrias farmacêuticas com todos os protocolos de testagem, mas que tratam. E quando a gente fala de tratar público, a gente tem que pensar em quem já está fazendo esse serviço e usar isso como exemplo. E a Marcha da Maconha, um pedido que ela vem também fazer, assim como a indústria farmacêutica fez aqui, a gente quer requerer que sejamos reinseridos no grupo de trabalho desse projeto de lei, porque o projeto de lei que nós protocolamos em parceria com a deputada Andréa de Jesus, que foi redigido pela Marcha da Maconha, ele foi apensado a esse. Então, nós, como movimentos sociais, queremos e temos o direito de estar nesse espaço de construção. E venho aqui hoje fazer esse pedido, não, essa requisição e que também será oficiada ao gabinete para a gente poder ter tudo certinho. E é isso, muito obrigado. Obrigada, Igor. Nossa última participação é a Tessa Guimarães, que é conselheira presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Boa tarde a todas, todos, todos presentes. é uma satisfação estar nessa oportunidade com tantos companheiros e companheiras de luta. É um orgulho ver a psicologia, tanto a mundial, a dinamia africana, representada pelo companheiro Augusto, como a nacional, com a Lu Machado, Anderson, Dani, Jéssica, representados também aqui nessa casa. É sempre um prazer estar em Minas e observar o aspecto de vanguarda que a sociedade mineira e de Belo Horizonte empreendem nessa pauta. E é por isso, companheira Beatriz, que eu venho rogar, primeiro, como filiada ao Partido das Trabalhadoras, como você, que a gente possa trazer esse diálogo também para dentro do nosso partido. O nosso setorial antiproibicionista até hoje não foi oficializado e você deve saber melhor do que eu as dificuldades enormes que uma pequena minoria antiproibicionista tem no interior do nosso partido, onde a gente ainda tem a força do moralismo e uma certa dependência material de setores proibicionistas do nosso partido, inclusive, tendo no interior do nosso partido apoio a comunidades terapêuticas, que são um braço, podem ser pensadas como um braço do mesmo crime organizado ao qual interessa que o monopólio do mercado de drogas, que é um dos mais caros e mais dinâmicos do mundo, permaneça na mão dos bandidos de colarinho. Nós sabemos que também nesses espaços o direito à saúde é impossibilitado e muitas inspeções apontam haver indícios de crime de cárcere privado, exploração do trabalho análogo à escravidão, entre outros absurdos que acontecem nesses espaços que seguem sendo financiados vergonhosamente pelo nosso governo federal, eleito por base popular. Então, te chamo, companheira, a que a gente possa fazer essa disputa interiormente ao nosso partido. Mas, além disso, eu quero saudar a Lu Machado, salvo engano, não tenho conhecimento de outra presidenta psicóloga de Conselho Estadual de Saúde no nosso país, e saúdo a preocupação trazida pela Lu de que a gente possa normatizar, que a gente possa avançar na direção do cultivo da maconha em solo nacional. Isso é uma questão de soberania nacional, não apenas uma questão de direito ao acesso a uma erva tradicional, ancestral, milenar, da resistência diaspórica dos povos afrodescendentes, como disse aqui o companheiro Igor da Marcha da Maconha, também sou maconheira da Marcha lá do DF, companheiro, saudação aí pela sua fala, estamos sempre juntos, mas é uma questão de soberania nacional, porque, como disse o companheiro, a gente não pode, como disse a Lu também, a gente não pode ficar dependendo do mercado internacional. Hoje, custa sete, dez vezes mais caro alguém que quer acessar a erva medicinal ou o óleo branco, sai dez vezes mais caro do que se a gente pudesse cultivar em solo nacional, nós temos perfeitas condições para isso, as associações já fazem isso, seja na desobediência civil, seja com o avanço legislativo que eventualmente conseguem, como é o caso aqui dos companheiros, mas é uma questão de soberania e é uma questão de olhar para o nosso país com a sua capacidade de se autodeterminar. Como disse o companheiro Anderson, sempre nos inspirando, a defesa da legalização da maconha é um debate sobre a autodeterminação das pessoas, das comunidades e dos povos. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse debate, saio um pouquinho maior do que entramos. Obrigada. Muito bem, gente, eu que agradeço, nós tivemos a oportunidade de fazer essa audiência, com 14 pessoas convidadas de diferentes lugares e participação também, através das inscrições. mas acredito que nós cumprimos plenamente os objetivos dessa audiência pública. Então, eu agradeço a todo mundo que tornou ela possível, que tornou ela melhor. Acho que agora o nosso próximo passo, além da reunião com a FPMIG, eu queria acrescentar que valeria a pena nós termos uma reunião com o secretário de Saúde, também do Estado, para ver que passos nós podemos fazer junto. mais uma também com a Escola de Saúde Pública. Acho que estão em três agendas para o próximo período, além da plenária do Conselho Estadual de Saúde, que vai ser no próximo dia 11. Nós já temos um outro requerimento de audiência pública, que agora acho que é a nossa próxima etapa, enquanto atividades internas, lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico. E eu já havia resgatado um pouco a memória do projeto de lei. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Nossa avaliação é que, após o período eleitoral, as comissões terão um funcionamento mais regular. E nós vamos tentando pautar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que depois passa pela Comissão de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Antes de finalizar, eu queria agradecer aos tradutores, o Ricardo e a Érica, que possibilitaram, gratidão a vocês, que possibilitaram que o Augusto pudesse ter uma participação plena aqui durante toda a nossa audiência. A audiência foi marcada nessa data exatamente para que nós pudéssemos aproveitar o Augusto. Então, teve aí todo um processo de construção. E acho que foi muito importante a participação dele, porque nós conseguimos ampliar significativamente o debate. quero também agradecer o técnico de áudio e som, o Diego, que também possibilitou que esse processo, que o Augusto pudesse ser plenamente incluído e que nós pudéssemos ter sido incluídos e entendê-lo também. Então, deu tudo certo. Acho que foi uma grande audiência, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todas as pessoas. Se você quiser acompanhar o projeto de lei, você vai lá no portal da Assembleia, você coloca o nome do projeto de lei, nome, não, o número, perdão, do projeto de lei, e você consegue acompanhar o passo a passo. Tudo que acontece, que for desenvolvido e relacionado ao projeto de lei, você receberá da Assembleia Legislativa a atualização. Pode continuar seguindo os trabalhos aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, mas acho que a nossa próxima audiência vai ser lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, conforme nós começamos as nossas construções, então, eu já disse que eu agradeço a presença de todas as pessoas, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. E desejo um bom almoço para todo mundo, porque nós atrasamos o almoço de muita gente aqui. Aplausos. 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 Aplausos.